Vamos ver, né? Recording is on. Ah! Então, recording is on. Esse é o problema. É um problema de química. O primeiro grupo, o primeiro par é quem mesmo? O André e eu. Mas o Chico vai dar uma breve aula de química pra gente. Chico, fala do problema aí. Peraí, quem foi que selecionou tudo aí, gente? Eu! Não fiz nada. Cara, então, a gente resolveu aqui tentar pegar um problema que relacione aí com um pouco de outras coisas, né? Que não os exemplos clássicos de Dojo. Então, a gente criou esse probleminha bem simples aqui que pega os elementos químicos mais vistos aí no ensino médio e tentar escrever um programa onde sejam construídas as possíveis fórmulas de sais envolvendo esses elementos. Tá? Então, só lembrando aí da química de ensino médio, né? Sais, geralmente, são os compostos formados por elementos da extrema esquerda da tabela lá, grupo 1, grupo 2, com a extrema direita, grupo 16 e grupo 17. E tem algumas regrinhas, né? Então, metais alcalinos, eles se combinam com apenas um halogênio. E aqui embaixo tem os grupos de metais alcalinos e halogênios, embaixo do enunciado, depois vai aparecer aí na gravação. Então, por exemplo, o sódio é um metal alcalino, ele só pode combinar com um halogênio. O cloro é um metal alcalino, então o NaCl é uma possível forma. Ou o metal alcalino pode se combinar com um calcogênio, mas daí a gente precisa de dois metais alcalinos para isso acontecer. Então, precisa, por exemplo, de dois sódios para se combinar com um oxigênio e com um calcogênio. Já os metais alcalinos terrosos, eles precisam de dois halogênios, por exemplo, MgCl2, que nem está aí no enunciado, ou um calcogênio, por exemplo, MgO. E calcogênios e halogênios não se combinam entre si, pelo menos não para formar sais, que é a restrição do exercício. Aí, Berronto, desce um pouco aí a tela para a galera ver os grupos. Aqui a sua tela está no enunciado, isso. Aí desce aí para mostrar isso. Aí a gente restringiu o problema aí, para esses elementos, que são os elementos de... para não aparecer nenhum elemento que tenha alguma regra mais diferente, nem nada do tipo. Então, a gente considerou aí esses três metais alcalinos, lítio, sódio e potássio, três metais alcalinos terrosos, magnésio, cálcio e bário, dois calcogênios, oxigênio e enxofre, e os quatro halogênios, os quatro primeiros halogênios, né? Fluor, cloro, bromo e iodo. Certo? Depois do cloro, quem? Oi? Depois do cloro, vem o quê? Bromo. Uma dúvida. O problema é você inserir um metal, um metal não, desculpa, um elemento, e ele dizer quais seriam as fórmulas possíveis, ou você inserir uma fórmula, e ele dizer se essa fórmula é válida ou não? Olha, eu tinha pensado em imprimir, printar, enfim, ter algum tipo de output das possíveis fórmulas. Então, é criar as combinações possíveis de SAIS. Para esses elementos. Com essas regras. Eu tinha pensado dessa forma. Eu tinha pensado em outra coisa. Eu tinha pensado em juntar os elementos e ele dizer se pode ou não pode. Se for ou não pode. É outra abordagem. Aí, assim, esse enunciado a gente criou agora, né? Então, a gente pode... Porque o enunciado eu tinha posto aqui. Construir fórmulas de SAIS possíveis, né? Ou seja, a partir desses elementos, construir as possíveis fórmulas. Então, o input é um elemento e ele retorna as fórmulas possíveis para esse elemento. Certo? Eu entendi diferente. Para mim, olha só. Para mim, eu teria que ler todos esses quatro conjuntos aqui. Ele está, os SAIS, possíveis desses quatro conjuntos. É isso. Pode ser também. Como? Como? Aí, como é outra história, né? Eu poderia fazer uma combinação, várias combinações aqui, de tudo com tudo, e ver se está válido ou não. Essa é uma forma de fazer. Mas o resultado final que eu entendi era uma lista de SAIS possíveis contendo esses conjuntos. Metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, calcogênios e halogênios, com as restrições que foram impostas pelo enunciado. Dessa forma, vai ficar um pouco mais difícil de manter o TDD. A minha visão inicial era essa. Com esses elementos aí, isso sai as possíveis. Mas a gente pode mudar para... Não, eu acho que a gente devia ter esse problema, entendeu? Assim, é mais difícil fazer o TDD. Ok. Mas a vida é difícil, então. Não, tudo bem. É que assim, com base no que o Chico falou, talvez fosse interessante isso, de imputar um elemento, o cara vai jogar lá o oxigênio e aí retornar todas as combinações possíveis que o oxigênio combina. Sim, eu concordo que isso é mais fácil de fazer, realmente. Mas aí a gente está dando jeitinho. Está roubando já no início, mas tudo bem. A verdade, gente. Enfim. A gente não está roubando. Porque esse enunciado foi... A gente pode... Foi criado agora, né? Não. A partir de qualquer um desses aqui, sairia uma lista. Né? É. Magnésio. Pode ser... A gente pode resolver problemas mais comezinhos? Quanto tempo vai ser o ciclo? Cinco minutos? Oito. Oito? Sete. A gente tem feito oito, não tem? É feito oito, mas eu vou propor diferente. Nem cinco, nem oito. Sete. Mas vai lá, por quê? Porque eu acho mais bonito que oito. Eu tenho sete, porque somos poucos, por enquanto. O primeiro par é quem mesmo? Eu e você, Claudio. Na verdade, André e você. Então... Eu vou fazer o seguinte, em ordem alfabética. André, Berron, Chico e Drummond. É, vou soltar o tempo aqui. Soltei o tempo, sete minutos. André, você é o piloto. O que eu começo a fazer? Eu quero inserir a de teste, a classe de teste. Como é que eu faço para botar o teste aqui? Eu nunca sei. Bom, Aris. Como que eu incluo aquela parte do teste do Python? É... Nós temos um problema. A gente precisa primeiro da assinatura do que a gente quer. E eu não posso escrever, porque eu não sou piloto, mas... Fala, Aris. Eu tinha pensado em alguma coisa tão simples quanto, por exemplo... O mais simples de todos, acho que todo mundo se lembra, é que NA mais CL é possível. Simples assim. Agora, como é que a gente vai... NA é o quê? CL é o quê? Não importa, né? Para mim, não importa. Para mim, eu vou combinar siglas. O que é, não importa. Você está dizendo que esse é NA, CL é verdade. Como é que eu escrevo isso daqui? Ah, eu sugeriria que você escrevesse... Eu sugeriria que você escrevesse... NA mais CL igual a TRU. NA, CL igual a TRU? É, o problema é que... É isso. O problema é que não tem uma expressão aí. Ah, você quer que eu bata NA mais CL? Então, tudo bem. NA mais CL igual a TRU. É. Isso é possível. Isso vai dar... Isso aqui também é possível. Calma. Não, eu estou só botando outra possibilidade de DNA. Mais... Duas vezes... Ó. É igual a TRU. É isso? Igual a TRU. Ah, tá. Igual a TRU. É isso, Chico? Na verdade, assim... Quimicamente falando, significa dois sódios e um oxigênio. Mas daí, é aquilo. Uma coisa é química, outra coisa é Python, né? Parece que é duas vezes a string O. Então... Mas toma cuidado na hora de implementar... Não é duas vezes a string O. Não, não é verdade. Porque senão seria O, né? É dois mais... Não, é dois mais... Na verdade, é tudo string, né? Então, esse é dois... É assim. Eu entendi errado. Eu tenho que escrever assim. Dois mais... Ó. É, aí faz sentido. É, aí. Isso aqui. Porque não é duas vezes O. Não é NA vezes dois mais O. NA... O quê? Repete, Cláudio. Na vezes dois mais O. Por que não é vezes dois? Ele está juntando, né? Quimicamente, é. Não, são dois... Não, mas olha só. A string, eu estou falando na string. André, André. É NA vezes dois mais O. Ou NA mais NA mais O. São dois NA e um O. Você está falando que isso aqui também é válido. NA. Mais NA. Mais O. Eu não estou falando que também é válido. A primeira coisa que o André escreveu, está certo. É NA dois O. O dois é do NA. Sim, mas é NA vezes dois mais O. Mas como é que vai ficar o texto? Como é que fica o nome do elemento? NA dois O. Não tem vezes. Por que não tem vezes? O dois indica para o NA, não para o O. É assim, eu não vou multiplicar duas vezes O. Não tenho NA dois O. Ai, meu Deus do céu. Você botou vezes entre o dois e o O. Bota o vezes em o A e o dois. Entre o NA e o dois. Você está dizendo isso aqui, NA vezes dois. É, NA vezes dois mais O, é. Eu não estou entendendo porque vocês querem multiplicar duas strings. Eu acho que isso não é uma multiplicação. Está para precisar uma escrita separada. NA vezes string dois. Batman. Eu acho que isso não é nem vezes, mas tudo bem. Eu estou concordando aqui, mas eu acho que seria mais dois, mais O. E agora? Espera aí, deixa eu botar aqui. Bota aqui. Deixa eu botar. Não, não vou deixar aqui vezes para ficar outro jeito. Deixa eu ver o seguinte. NA é metal alcalino. Vou botar aqui assim. O TDD escreve um teste. Não, eu estou escrevendo o teste. Eu tenho que botar o Chico. Metal alcalino. Deixa eu ver se a minha lógica é qualquer. Um metal alcalino. Deixa eu generalizar o problema. Um metal alcalino. Mais o cloro, o cloro, o cloro, né? Um halogênio. Um halogênio. Isso é verdade. Certo? Aí eu vou ter outra... Você está escrevendo o Prolog? Eu estou escrevendo a lógica desse negócio. A outra sentença, esse NA2, é o seguinte. É um metal alcalino, certo? O metal alcalino, não importa qual, concatenado com 2, né? Mais, concatenado com 1, é... Calcogênio, é isso? Isso. Calcogênio. Eu vou tentar escrever algum teste aí. Acabou eu até. De onde você tirou essa sentença? Não, isso aí não é linguagem nenhuma. Eu estou escrevendo de uma forma mais fácil de entender a sentença. Eu estou traduzindo a sentença. Ah. Tu acha mais fácil? Isso daí é voices in my head. O quê? Quem é meu pai? Chico. Ok. Vamos lá. Ela derrota. Soltei aqui. Bom. Começando por um teste só. Ou por dois? É... A gente precisava dar alguma vida para esses carinhas aqui para poder checar se essa operação pode dar true, né? Fazer isso com strings é uma coisa meio complicada. Aí é que entrou a nossa proposta de fazer isso com objetos. Né? É... Algo assim. Né? Estou instanciando dois objetos e ver se o ad deles dá true. É... Eu sei que eu estou apelando. E outra coisa, né? A gente vai estar com problema para rodar isso aqui, né? Tem vários problemas para rodar isso aqui. Como, por exemplo, esses assentos. Ou não? Python 3 já é Unicode? Pode tirar, cara. Pode tirar o assento. Isso daí eu estava escrevendo. Mas Python 3 é Unicode? É uma boa pergunta. Porque eu acho que é, não é? Cara, é uma boa prática de qualquer forma. É... Tira, 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 tira. Então, vamos lá. O que que acontece com a Unicode isso aqui? O... Ó, NMA... Ó, não existe NMA e não existe NA. Vamos lá. Vamos corrigir isso aqui devagarinho. Você está perguntando se duas coisas são true, mas... A não ser que você esteja pensando sobre escrever o do Underhead. Mas, a princípio, você teria que chamar alguma função para perguntar se essa combinação é válida. Não, eu quero... Cara, hoje é Java e ninguém me contou? Quem é uma classe elemento, cara? Pessoal, o trabalho é usar Druz, cara. Druz faz referência. Calma, cara. Primeiro que está todo mundo... Primeiro que está todo mundo... Primeiro que está todo mundo resolveu falar na minha hora. Depois... Está todo mundo com muita pressa, né? Cara, eu estou falando só... Então, aí... Pois é. Tem que ter agora um método add, né? Que ele diz aqui que não suporta mais, né? É... Ah, a dupla pode falar. Você falou já para fazer uma herança aqui, básica aqui? Você quer te ver para já fazer isso aqui? É, tipo... Você teria uma classe elemento, que depois você... Faria o Dunderart. Já que a gente está indo por esse caminho... Dislexia no teclado aí, tá? É? Vamos ver. E a INA... E a INA estende de elemento... E CL estende de elemento. É uma forma que eu enxergo de... Não sei se é elegante pythonicamente, mas é... É um começo. E vai passar. Retornou... Retornou nada. Só que a gente precisa escrever... A gente precisa escrever esse teste, né? Para ficar na... É. A gente ainda está naquela etapa de não ter alguma coisa que rode. Vocês estão esquecendo de algo muito importante, gente. Pode escrever. Tem que ter um acerte. Você só está fazendo... Só está comparando. É. Mandou rodar? Ainda não, né? Porque... Na verdade... É. Não tem como retornar. Né? Isso está totalmente errado. Mas você mandou rodar depois desse acerte? Deu acerte ou erro? Opa! Então, não está totalmente errado. Não. De novo. É possível? Então, agora o nosso amigo... Tem que enrolar lá o... O porto vai teste. 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 Como é que é a linha mágica? Espera aí que eu vou copiar do outro aqui. Vai teste. Mane. Aí é uma lista, não é isso? Passa uma lista com o Dunderfile. E o Dunderfile. Isso daí é o suficiente. É. E tem o V para ser verboso, para mostrar os testes todos, né? Mas... Isso aí é a facultade. É isso? Ele vai instalar o Pytest aí, né? O que é que eu fiz errado aqui? O que é que eu fiz errado aqui? Só que é traço V. É traço V. Já botei o traço. Nada com uma cola. Então. Essa é mais ou menos a ideia. Qual outra seria... Qual que não seria possível? O mais S. O mais S não seria possível. Você precisa de um pôr-piloto. Daniel. Oi. E aí, o que a gente vai fazer? Seguindo... Só seguir aqui aquele teste que ele fez. Vai passar um e falhar o outro. O is not defined. E aí, o que você sugere? Vai ter que criar a classe O. Qualquer rda de elemento. E a S também, né? Uhum. É, tá retornando o true, porque na definição sempre retorna true, né? Sim. E aí? A gente não tem nada com o calcogênio que passe, né? Então, se self... Putz, grilo. A gente não tem o nome dele em string. Oi? É, é que a gente não consegue ver se o self está na lista de calcogênios. Ah, é feio, mas mete um... If... Self is instance... Como é que é? Is instance of self, vírgula... If... Vamos lá. If self... Não, 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 não tem o self. Is instance of... Off, tudo junto, não é? Ou não? Eu não lembro. Aqui você tem que passar a instance do que, não é isso? Ah, tá. É, tá. Aí você bota self, vírgula... Pô, como é que é a sintaxe do is instance? Tá aparecendo... Ah, é porque não tá... Na minha tela tá aparecendo. Se você botar o cursor dentro do parênteses... É isso mesmo. Self, vírgula o. Dois pontos. Retorno falsa. Só que isso aí vai ter que ser dentro do... Da underage, antes de retornar true. Ah, faz sentido. Caralho, fechei a porra da minha janela, peraí. Uma palavrão aí. Claudio, sobe teu cursor lá pra cima, por favor. Seria assim? Isso. Beleza, ele passou. E aí qualquer coisa com o que for falso, ele vai passar. Agora, S mais O... Não vai funcionar, certo? Teria que ser o write add pra funcionar. S mais O funcionou. Até que dá falso e deu falso. Ah, o rapid travou aqui. Não tô vendo. Não, tô falando o contrário. S mais O. Ah, sim. Você diz... Você diz isso aqui? Uhum. A gente não tá aparecendo na tela do Berrondo. Berrondo? É. A gente tá editando o teste lá embaixo. Hum. Você não consegue rolar, não? Tem que ser eu? Tem que ser você. Ah, você que tá compartilhando a tela. Hum. Apareceu aí pra você o erro no teste? Apareceu falso. Apareceu o certo erro. Uhum. É só trocar. E aí? E aí, gente? Não sei. Quer começar a resolver de verdade? Quer criar uma classe calcogênio? Prefere fazer o quê? Faz alguma coisa de verdade, pelo amor de Deus. Chega de mentira. Parece que são do governo, pô. Então, a gente pode resolver quimicamente falando ou a gente pode arranjar outra forma. Porque uma maneira é ser outro. Por exemplo, se o self for metal alcalino, ele procura se o outro é calcogênio. Se for, bota dois e soma com o calcogênio. É horrível. Oi? Fala, fala. Aí, tipo, se o self for metal alcalino e o other for halogênio, é uma soma simples. Se o self for metal alcalino e o other for metal alcalino ou metal alcalino terroso, não pode adicionar. Certo. Então, a gente cria uma classe que estende elemento, como metal alcalino, metal alcalino terroso. É, isso. Ou algo do tipo. A gente pode começar pelos calcogênios, aliás, que é o que está falhando agora. Estendendo elemento. É horrível em Python a gente ficar verificando se um objeto é a instância daquela classe. O ideal é que a gente possa ter alguma forma de tipar isso lá dentro para dizer que ele é, assim, um calcogênio ou algo do tipo. Clássico, calcogênio. E aí a gente pode usar um tipo, por exemplo. Definei uma variável padrão aí, dizendo que tipo é igual a calcogênio entre aspas, sei lá. Como é uma constante, o ideal é que tipo esteja em caixa alta. Sim, sim. Mas a gente também não pode ter isso daqui no elemento definido como known e as que chamam elemento sobrescreve? Pode. Seria mais correto, não seria? Sim, com certeza. Fica antes da definição de edge? Uhum. Assim? Yep. E O e S agora viram calcogênios. Aqui embaixo, né? Aham. Acabou. Chegou uma testada na sala aí. Chegou? Ô, Dayara. Opa, e aí? É que eu tava olhando até só a tela do Rapplet. Não, eu vi que ela chegou aí enquanto... E aí, Eudaraya, tudo bem? Tô, Lúcio. Eita. Tá picotando o som. Olá. Alô. Oi. O AVE. Alô. Tudo bem, Dayara? Tudo bem, Dayara? O AVE está picotando bastante. Alô. E aí, tudo certo? Porra, sério? Eu tô com... Beleza. Ô, Dayara, você pode ir ali na mensagem... Bom, o outro, né? Você pode ir ali na mensagem, que tem o link pra esse editor que a gente tá trabalhando. Daí você pode ler o enunciado lá. Conseguiu achar a mensagem ali embaixo? Tô no reply já, já entrei aqui. Isso. Aí lá no início do arquivo tem o enunciado, vê se você entendeu aí. Resumidamente, é pra gente falar se dois elementos podem combinar ou não. E as regras estão lá no enunciado. Ah, tá. Beleza. Beleza. Ou não, né? Beleza. Não. Não. Coisa de química? Não, né? Porra. Porra. Que bom. Gosto mais de Python do que de química e sei nada do bem. E aí, quem vai que eu pilotar? Vem cá. Todo mundo consegue mexer no seu replicate, né? O problema é o replicate da gravação, que é o meu, não é isso? É, você tem que ficar de olho. Que nem quando a gravação foi na minha tela, eu ficava de olho no que as pessoas estavam falando pra botar a tela na posição certa. Poxa, eu pensava que o cara funcionava sozinho, tinha uma inteligência artificial por trás. Então, onde eu ponho? Quer dizer... Daraya, você entendeu? Você tá lendo ainda? Porra, eu tô lendo, mas aí, na moral, mas passa o anotar o quê que combina com o quê? Não, tá ali a lista. Tem uns exemplos aí. É, eu tô vendo aqui. Tem exemplo. Você pode ganhar uma aula de química. Você pode ganhar uma aula de química do Brasil. Seu áudio travou total, cara. O Daíra, faz o seguinte... O de vocês também, eu acho que a conexão... Faz o seguinte, Odaíra, desliga a tua câmera pra ver se melhora a conexão. Deixa só o seu áudio. Aí, vê se fica melhor. Será que foi? Bem melhor. Melhorou, melhorou. O Jitsi não aguenta muita gente com câmera ligada e áudio ao mesmo tempo. O de vocês também. O de vocês também tá ficotando bastante pra mim. Vice-versa. Eu vou seguindo, vou pegar o bonde andando. Tá. Quem vai copilotar? Seria ela? Show. Já cai de paraquedas. Beleza, Daraya? Com quem? Beleza. É o Daraya ou o Daraya? O Daraya. O Daraya? Beleza. O Daraya. Tá. Ó, você tem que falar várias vezes pra ver se um dos picotes sai. É que nem esse aqui antigamente, né? Colava a mensagem duas vezes. Beleza. Só tem o tempo aqui e foi. Show de bola. Basicamente, a gente tá sobrescrevendo do Underhead. Do elemento. Pra dizer se a soma dele retorna uma parada verdadeira ou falsa. Drummond, bota a tela lá pra baixo onde tá o... Não é minha tela. Desculpa, eu pergunto. Tá. Eu vou até selecionando as paradas pra não ir aqui. Então a gente sobrescreveu o do Underhead. Pra dizer se essas coisas são verdadeiras. Só pra facilitar a visualizar. Eu vou subir essas classes aqui mais pra cima. Droga, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir fazer isso. Ou eu consigo? É, eu não consigo. Porque o elemento não foi Defined. Tá, vai ter que ser assim mesmo. Que se dane. Mas eu consigo. A bola é bem hoje. Eu vou subir os testes pra cá. Isso vai ficar... Isso não é o ideal. Mas só pra ficar mais fácil de visualizar. Já que a mágica tá acontecendo aqui. Eu deixei tudo junto só pra gente poder visualizar, tá? É, beleza. Então quando o elemento... Ele... Antes de que o elemento era uma instância de O. Pra retornar falso. Agora a gente vai ver se o elemento é uma instância de calcogênio. O que ainda não é o ideal a ser feito. Porque o nosso outro teste é verdadeiro. Agora... Calcogênio não pode ser somado com calcogênio. Então esses dois testes tem que dar falso. Agora ele tá dando falso. Agora ao invés de ver se ele é a instância disso. Eu vou ver se... Caraca, cadê os testes? Ah, foram lá pra cima. Tá. É, eu movi lá pra cima só pra ficar mais fácil. Calcogênio. Falhou? Por que que falhou? Beleza. Deixa eu meter um ponto selfie aqui. Ok. Não é o ideal também, mas... Que seja. Agora eu vou fazer outra coisa aqui também pra gente... Só pra gente... Ter algumas constantes. Talvez do tipo c-calcogênio. A string... C-calcogênio. Foi, né? Beleza. O que a gente faz agora? Passo a mínima, meu parceiro. Oi? Passo a mínima, meu parceiro. Vamos tentar somar outra coisa aqui. Será que eu já tô organizando aqui as coisas? Eu vou meter um parametraz aqui? Sabia, meu irmão. Tava esperando. Vamos lá. Primeiro. Segundo. Expected. Expected. Existem. 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 Pelo amor de Deus, é true ou false, para usar igual a igual. Na is not defined, óbvio, vou ter que mover isso aqui lá para baixo de novo. Porque agora, antes ele funcionava porque, cadê? Antes ele funcionava porque eu tentava chamar na só em tempo de execução, né? Quando ele chamava o teste, agora... Onde é que mostra? Onde é que mostra o erro? À direita, no terminal, ali. Tá vendo? Não sei ler o not defined. Eu já joguei, já movi, deixa eu desfazer para ele dar o erro de novo. Deixa eu mostrar. Eu vejo o fail, vejo o fail. Tá vendo? Nome na is not defined. Conseguiu ver? Não, não estou achando o NA, não estou achando mesmo. Tá, à direita o terminal não aparece, não? Tá, aí o terminal tem o bloco do cima, um bloco no meio e um bloco embaixo. Test session starts. Ah, tem que descer. Ah, achei. Tem uma barra de rolagem. Ah, tranquilo. Para mim só aparece o último, não aparece o histórico, não. Aí eu movi lá para baixo. Mas vai ter o histórico. Eu não consigo rolar, o meu não tem rolagem. Aí eu joguei o teste aqui para baixo. Beleza, está funcionando. Ah, e agora o que a gente faz? O que a gente vai testar agora? Vamos testar aqui. Alogênio pode combinar com o quê? Com o calcogênio, né? Alogênio combina com o calcogênio. Então, vamos tentar combinar... E alcalinos combinam apenas com o halogênio. Tentar combinar F. Alogênios e o calcogênio não se combinam. Meu Deus, o que é al... Já me perdi aqui. Tá, alcalino é um halogênio. Então vamos lá, vou pegar qualquer alcalino aqui. Vou pegar Na. Na é sódio, né? É. Valeu. E eu vou tentar dar falso. Ele não pode combinar com potássio, certo? É. Ele vai dar erro de que K não foi defined. Vou rodar, ele vai dar erro. Eu vou definir K. Ele é o quê mesmo? Ele é alcalino. Ele vai dar erro porque a gente não definiu a classe alcalino. Oh, shit. Tá. Acabou a minha vez. Ou seja, tô perdido. Quem vai? Entrou mais alguém lá? Tá na hora do André de novo. Não, tem que saber se entrou mais alguém, né? Não, não, não. Não, só pra... Seria legal de tentar fazer que nem semana passada, de intercalar, de ter um piloto com um pouquinho mais de experiência e um copiloto... Não agradeço, Daniel. Pega a minha vez, hein? Então talvez faça sentido... Não, e o Cláudio? Vai o Berro. Depois o André. Vai o Berro. Vai fazer certinho de pares, né? Oi? Se girar, se ficar girando, vai fazer certinho de pares. Então vai lá, Cláudio. Eu vou com ela. Show. Vamos lá. Muito obrigado. Oi, André. Oi, André. Vamos seguir o raciocínio aí do Daniel e criar o alcalino, né? Então, repete essa classe calcogênio aí, só muda pra alcalino. Não, 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 não. Lá em cima. Lá em cima. Tá vendo que o que tá faltando é um alcalino. O alcalino tá no nível do calcogênio. Tá vendo lá, calcogênio? Lá onde? Lá onde? Aqui, entendi. Copia tudo isso aí pra fazer a alcalino. Troca de calcogênio pra alcalino. E troca esse calcogênio maiúsculo aí que ele já definiu, né? Bom, já não reclama, né? Tem que salvar. Roda pra ver o que... Não. Tem o RAM lá em cima. Roda lá em cima. O botão verde. Pra ver o que acontece. Um falhou, três passaram. Falhou exatamente o sódio com o potássio. É isso? Não sei onde você tá... Esse aqui que falhou. Até eu tô com dificuldade. Você tá vendo o terminal? Tô te vendo. Achei, 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 achei. Tô vendo o terminal aqui. Um falhou, né? Um falhou, três passaram. É, aquele de... Tinha que fazer um repre, né? Um string pra ele. N-A mais K, esfalse, falhou. Porque deu true quando não devia, né? Qual é a regra mesmo que a gente tá... N-A... Peraí, vou voltar lá pro... Pra regra. N-A é alcalino. A gente tá combinando alcalino com alcalino? É isso mesmo? É, não pode combinar. Por isso tem que dar falso. Né. É... Pode combinar quando as classes são iguais? Não. Nunca? Nesse problema, não. Então, tá. Então... Tá retornando... Isso aqui tá certo? Ele deve retornar falso, né? Só que o K não entra naquele if, porque o K não é calcogênio, né? Então, tem um jeito simples de fazer, que é calcogênio e alcalino, não é isso? Em, Odaraia, troca esse igual, igual, calcogênio por in, calcogênio e alcalino. In, aparentes. Calcogênio vírgula alcalino. É... Mais um. Fecha. Roda lá no ramo, lá em cima. A gente vê se é isso mesmo. Espera aí, que eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa, né? Continua falhando, é isso? Deixa eu rodar aqui, para ter certeza de que eu rodei. Isso, continua falhando. A e K é falso. Ué, não entrou aqui, não? Ah, não. Esquece. É... Encontrou o Z, né? O... Me contou. Você consegue desfazer? É porque self-tipo igual a calino, igual calcogênio e order-tipo igual a calino. Continua. Volta para o igual, igual. Agora, no final da linha, bota E. Aqui, nesses dois pontos. E comercial. É antes dos dois pontos. É End, não é End, né? End. Eu, End. 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 Não, A, N, D, Minústico. Minústico. O Edupai. Esse aí. Order. Ponto tipo maiúsculo. Igual, igual. Alcalino, maiúsculo. Maiúsculo. Roda. 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 Agora, a gente estragou tudo, porque a regra não é essa. É, na verdade, só passou um. Caraca, vai acabar. E onde vocês estão vendo o timer? Celular do Berrondo. O timer é um relógio que está aqui comigo. Esse é um relógio que a gente ainda não desenvolveu para ver na tela, não. Eu preciso de um par. Aparentemente, eu escrevi a regra errada. Vai lá, André. Quem é o meu par? É eu. É eu. André? Então, vamos lá. Olha só, o Berrondo. Tem alguém cantando? Eu identifiquei quatro regras. Aqui. Você, peraí, 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 peraí. Antes de mais nada, deixa eu mandar... Peraí, será que vai ficar ruim mudar a fonte de Rude para Larde? Dá para ver de boca. Dá para ver de boca. E isso ficou na gravação, né? Não, mas eu estou olhando a gravação. A gravação ficou... Então, eu estou a fim de olhar aqui o... Estou a fim de mandar a PEP8 para o espaço. Para a gente poupar o espaço. Aqui já está aparecendo a nossa hierarquiazinha, né? Deixa eu fazer isso aqui também. Pô, esse aqui está Java para caramba, hein? Ó, economizando espaço zero. Agora sim, André, eu acho que você ia falar das regras, né? Eu identifiquei duas regras, quatro regras. É, você estava fazendo uma regra mais... Uma finta, né? Isso. Qual é a primeira? Deixa eu... Olha só, a primeira regra é essa daqui, ó. Vou dar esse exemplo aqui. Vou botar comentário aqui. Posso escrever? Não, você é o copiloto. É porque é mais fácil colar para você do que ler isso aqui. É metais alcalinos mais halogênio e igual... É, isso é uma regra. Eu posso somar metal alcalino e halogênio. Espera aí, então tá, calma. Você disse isso aqui. É, essa linha é 59 aí. Para alcalino mais halogênio. Alcalino mais halogênio é possível? O quê? Isso? Alcalino mais halogênio é possível? Isso. Qual é a outra? Alcalino mais dois mais calcogênio. Calma, deixa os dois de fora, por enquanto, que a gente não tem caso de dois. Tá, então... Metais alcalinos terrosos... Ah, tá, tem dois. Mais calcogênios. Tem dois ou não tem dois? Sem dois. Terroso, terroso, mais calcogênio. Isso. A gente nem tem terroso, no nosso caso, tem. A gente tem calcogênio e alcalino. Alcalino. Então... A minha dúvida é saber se pode a ordem inversa, né? Outra coisa que eu vou pedir ajuda para os universitários. Hein, Chico? Ajuda aí. NA é o que mesmo? NA? Metal alcalino. Alcalino. Isso. E respondendo a dúvida do André, a ordem tem que ser a ordem... Primeiro, o metal... Inunciado. É, isso. Você não pode ver... Não, tá ótimo. Só isso. Tá ótimo. Tá perfeito. Eu só queria ter certeza disso. E cloro é o quê? A ordem tem que ser sempre a mesma, Chico? Não entendi. A ordem tem que ser sempre a mesma? Isso. A ordem sempre tem que ser. Primeiro, um metal alcalino ou alcalino terroso. E depois, o calcogênio ou halogênio. Você não pode ter calcogênio no início, nem halogênio no início. Eu estava pensando em uma parada que não funciona, então. Beleza. Tanto que é NaCl, não é CNA, né? É. O cloro é o quê? Alcalino mais? O cloro é o halogênio. Halogênio. Vamos expressar essas regrinhas aqui. Halogênio é com H, só para ficar bonito. Não, fala direito, analfabeto. Halogênio é com H, vírgula, analfabeto. O é o quê? O é calcogênio. S é... Calcogênio também. O é calcogênio também. Na é alcalino de novo. E K é alcalino também. Não pode os dois ser alcalino. Essa é a única regra nova. É dizer que a gente não precisava disso aqui. O que a gente precisava era dizer se o tipo dele é calcogênio, I-LIF, SELF, TIPO, IGUAL, IGUAL, ODER, TIPO, IGUAL, IGUAL, O quê? Já esqueci. Alcalino. Não pode. Isso. Ih, está escalando. De novo, um falhou e três passou. NA mais K. Continua não passando. O NA mais K. Esse cara continua não passando. NA é alcalino. K é alcalino. Não é calcogênio. Não era falso que eu tinha que retornar? Não é falso. Ele não entrou aqui. N-A é alcalino? Sim. Galera, deixa eu voltar em um minuto. NA é alcalino. Beleza. Acabou. Eu faço um comentário de um texto grande. Você pode... Você pode ver como é de trine. Isso aqui... Isso aqui é a solução, né? Espera aí, onde é que você está? Isso é 104. Linha 65. Então, é o seguinte. Eu tomei o trabalho de pegar todos os metais alcalinos mais alogênicos e dar essa lista aqui. Exatamente. Aqui, metais alcalinos mais dois macacogênicos. Dá isso aqui. Opa, aqui está errado. Faltou dois. Irmão, você pode ter o cronômetro aí. Quem vai ser a dupla? Vai ser eu? Pode ser. Eu vi uma solução. Você já comentou isso tudo aqui? Em vez de estar participando do jogo, você estava resolvendo o problema. É isso no papel de pão? Não, eu estava... Eu escrevi lá e eu já entendi. Isso aqui é o seguinte. Esses são os testes verdadeiros. Qualquer outra coisa é falso. É um domínio discreto. Então, assim, se eu fosse um aluno do Chico, eu ia fazer um for dentro do outro for e teria essa solução. Aqui, aqui e aqui. Quatro for indentados e já saia essa solução pronta. Certa. Sem classe. Tem esse monte de def aí, tem um monte de classe aí, entendeu? Mais? Galera, eu vou... Um monte de if. Eu ia perguntar o que aconteceu. Não, é o seguinte. Eu estava maturando aqui com meus botões. Eu vi que tem quatro regras. As regras são simples. Eu tenho um conjunto de metais alcalinos mais um conjunto de metais halogênios. A composição disso dá o resultado do esperado para a primeira regra. Então, eu tenho 12 combinações. Que é três metais alcalinos e quatro halogênios. E assim sucessivamente. O que é isso? É um for dentro do outro, printando isso daqui. Não tem mistério nenhum. Sai simples. Entendeu? Não, ok. Mas não é isso que a gente está tentando fazer. A gente está querendo dar um jeito para fazer igual o Java. Não, não, não. Nesse ponto. A gente não quer imprimir uma lista com todas as possibilidades. A gente quer testar se algo é verdadeiro. Tudo bem. Você pode gerar uma lista com todas as possibilidades e ver se aquilo está dentro dessa lista. Seria. Mas eu tinha entendido aqui no iniciado. Nossa, eu comendo a metais alcalinos. Construir formas de sites possíveis. O objetivo era construir formas de sites possíveis. Está aqui escrito em cima, no iniciado. Em 2006. As formas possíveis, de sites possíveis, são essas listadas aqui embaixo. Aí tem duas formas de fazer. Uma forma fácil e essa bem mais difícil. Está com um monte de classe. Mas tudo bem. Eu sou contra a implementação com classe desde antes do jogo começar. Eu não sou contra a classe, gente. Veja bem. Só que para esse problema, é um tiro de canhão. Um Ford dentro do outro já tinha resolvido isso. Concordo com ti plenamente. Quem está copilotando? Eu estou pilotando aqui. É o Chico. Vou ficar quieto então. Eu estou quieto aqui. O teste está verde. Pode falar aí. Eu, assim, acho que a gente já começou essa solução e dá para continuar. Ou, cara, você é o piloto. Se você quiser apagar e fazer de outro jeito... Eu não vou querer apagar porque eu acho uma forma muito pouco elegante. Mas, assim, se eu sou aluno do Chico, né? Eu quero fazer com o menor esforço para entregar o trabalho que o professor pediu. Então, eu não sei fazer um Ford dentro do outro aqui. Porque eu não conheço o pai do suficiência. Mas eu faria um Ford dentro do outro e já estaria com isso. Pode ser a solução mais bonita? Não. Mas que ia funcionar e ia ser rápido. E não tem nenhum ícone. Espera um minutinho, espera aí. Ele caiu? Desculpa, voltei. Ah, tá. É que o cachorro começou latindo no meu ouvido aqui. Eu botei ele para fora do quarto. Não, eu pensei que você tinha caído. Não, eu não tenho. Cara, assim, você pode botar isso aí. Porque, olha só, tem uma parada que eu acho que a gente pode... Para simplificar esse bando de if, tem uma coisa que eu acho que a gente já pode fazer aí, se você quiser. Que é tipo assim, se o tipo do self e o tipo do order for igual, já tem que retornar falso. Concorda comigo? Sim, tá. Se o self e o order for do mesmo tipo, é falso. É falso. Isso daí já simplifica, porque senão vai ter um monte de alif aí, isso, e que já não é necessário. Mas assim, a gente está dando uma solução com um monte de coisa, com um monte de if, com uma complexidade muito maior, para um problema que resolve com a tiradeira. Mas foi exatamente essa nossa discussão antes do Dujo começar. Eu concordo contigo, cara. Eu não sabia o problema, olha só. Eu não tinha noção do problema. Agora, eu já entendi o enunciado. A solução é muito mais simples. Aí está arrastando o piano, ao invés de arrastar a cadeirinha. Só isso. Eu concordo contigo. Foi o que o Drummond falou. Se você quiser apagar tudo e botar isso daí, bota aí, cara. Então, como que eu faço um força para a gente... Isso aqui é comentado, é três aspas, é isso? Vou comentar tudo aqui. Isso. Está comentado para baixo, não é isso? Até aqui. Pronto. Tudo comentado. Vamos lá. Como que eu faço um... Como eu faço um dicionário disso daqui, minha tazinha tem um dicionário, como que eu faço isso? Olha só, você pode fazer assim, for, elemento, in... Aí você quer começar pelo quê? Pelos alcalinos? É, a primeira regra aqui. Vou pegar aqui a primeira... Enunciado a primeira regra. Isso aqui. Esse aqui é o trailer, né? Isso aqui é o primeiro problema. Então, é o for de elemento de metais alcalinos, é isso? Isso. For elemento em metais alcalinos. Eu vou escrever metais alcalinos. Ah, porque a gente definiu isso lá em cima como sendo uma lista, certo? Sim. Então, basicamente, você está percorrendo a lista. A lista, isso. Isso. O elemento aí podia ser i, podia ser x, entendeu? Eu só estou dando um nome. Tá bom? Aí bota dois pontos depois de metais alcalinos. Assim. Isso. Aí dá enter, aí vai identar. Aí o outro for, for que agora é alogênis, não é isso? Elemento de... Elemento de... Alogênis, é isso? Dois pontos? É, e aí chega a lógica que você quer. A lógica aqui seria dar um print desse... Você está dando um override aí no elemento. É, você tem que botar... Você pode botar o nome. Bota i e bota j, pronto. Depois a gente bota o nome semântico. M-A... Alcalino e halogênio. Ou isso. Foi mal, gente. Estou falando demais. Beleza, alcalino. Boa sugestão, halogênio. Halogênio. Certo. Aí eu vou dar print. Eu não sei se é print o comando, né? Print. Alcalino. Mais... Halogênio. Resolveu a primeira. Só faz o seguinte aí, então. Só para a gente poder... O print, ele tem que... O resultado do print tem que estar entre parênteses, tá? Halogênio. Alcalino mais halogênio tem que estar entre parênteses. E esse parênteses tem que estar colado no print. É isso. Isso aqui que você está falando? Isso. E se você quiser, não precisa ter espaço entre o parênteses e o que está dentro, não. Pode ser tudo assim? É. A lógica para mim é essa aí. São quatro for encadeado desse daqui, né? Quatro bloquinhos. Dá um run aí só para ver o que aparece na tela. A minha pergunta é o seguinte. Você não tem que criar a variável alcalino, não? Não, não, não. O Python já vai entender que esse alcalino é cada elemento dentro dessa lista metal alcalino. Mas isso aqui, eu já vou comentar isso aqui, porque isso aqui é outra coisa. Você já viu for it em outras linguagens, André? Ah, sei lá, eu não lembro. É for it. É tipo for it de outras linguagens. Ah, robô. Ficou bonito isso. Já está elegante. Agora, a gente pode fazer a mesma coisa para o outro. Esse aqui. Esse aqui. Aqui. Força. Força, né? Deixa eu fazer a coisa certa aqui. Tenho que botar o iniciado aqui em cima. Aqui. Um comentário. Botar primeiro. Aí vai ser. O BBB foi o que eu falo. É só para avisar. É, não. Petais alcalinos mais... Mais... É, alcalino... Não, não. Ao contrário, né? Fora alcalino em metais alcalinos. Então, é. Fora alcalino em metais alcalinos. Contra o C. Contra o G. Aí, voltar. O outro fora aqui embaixo. Entre. Fora. Fora. Calcogênio, né? Calcogênio. Alcalcogênio. Claudio, ligou o timer? Eu não sei. Ele está mutado. Eu vou ter a 7h43. Já são 7h53. Ele está mutado. Eu acho que já estourou o tempo já, mas... Eu acho que ele infartou de raiva de mim. Claudio, está por aí, Claudio? Vivo? Eu estou. Você ligou o timer? Sim. Tá bom. Tem tempo? O timer não estourou ainda, não? Ah, eu estou querendo, senão acabou a brincadeira. Eu voltei, tem mais de 10 minutos, e o André já estava pilotando. Então, eu vou parar, tá? Para vocês... Pode ficar aí, bairro. Ué, peraí. No caso aqui, teria que ter rodado. Ah, rodou. Rodou esses dois problemas. Bom, esses dois já estão resolvidos. Agora é só repetir para os outros... Para os dois... Esse cara aqui... É o Adara é a que saiu, né? Saiu ou caiu, não sei. Ela falou no chat aqui que saiu porque já não dava para ouvir mais nada. Agora acabou o tempo, posso. E aí, quem vai comigo? Posso ir. Ah, trocar dupla? Não, não. Tudo bem. Então, a gente vai continuar a lógica dele de dar print. Porque assim, o TDD foi para o espaço, né? Cara, então vamos terminar o que a gente estava fazendo antes, então. Comenta isso aí que escreveu agora e segue o baile. O divertido da história é que o André andou simplesmente para essa assinatura aqui, né? Tipo assim... Que assinatura? O que ele selecionou lá no réplique? Isso aqui. Isso aqui, o que é isso? Isso aqui. 62 a 65. N A mais C L dá true. O A mais S dá false. S mais O dá false. Então, se a gente quiser... Vamos voltar a fazer o que a gente estava fazendo, então. Alguém está me perguntando aí. Pode ser? Tá, tudo bem. Espera aí, deixa eu reiniciar o cronômetro aqui. Vai. Eu tenho uma sugestão, cara. Qual? Ao invés da gente criar elemento por elemento... Dá um pause aí, Berrondo, que eu vou mostrar uma paradinha aí no terminal para o tipo de digitar. Conhece... Já usou o Locals alguma vez? Já ouvi falar que é para criar uma pareada local, né? É, digita ali no terminal Locals e abre e fecha parênteses. Engraçado. Está tudo preto aqui para mim, não está aparecendo o texto. É, agora apareceu... Depois que... Só moveu o cursor. Deixa eu ver no jeitice. Não, está aparecendo agora, né? Cada variável que existe aí, está aí. Por exemplo, está vendo que metais alcalinos está aí, que elogênio está aí, que calcogênio está aí, etc? Digita aí, por exemplo... Pô, a classe está comentada, né? Tá. É só te comentar. Descomenta as paradas lá. E comenta o de cima. Isso. Eu acho que tu vai ter que rodar para poder dar um renew no terminal. Sim, sim. Ficou alguma coisa perdida aí no meio do caminho? Que tem que... Rola para baixo, que talvez possa ter uma embaixo. Aqui, né? Agora é só rodar. Rola para cima, que deve ter alguma coisa comentada em cima. Olha, eu comentei calcogênio aqui em cima, está vendo? Ah. Essa aqui está uma zona. Deixa eu copiar isso aqui. Mandei rodar, mas acho que meu Apple travou. Aqui travou também, não estou vendo mais nada. Eu acho que... O importe para o teste está comentado? Não, já descometeu. Então, para mim travou. Eu acho que agora para mim... Para o Berrondo também travou. Agora foi, agora foi. Bom, o meu foi, não sei... Foi, foi, capitalizou aqui. Mas só apareceu que a sessão de teste começou e não apareceu o final. Agora apareceu os resultados para mim. Beleza, mete um Locals aí. Não dá para ter já. Tá, para mim não aparece. Deixa eu ver se o Berrondo aparece. Aparece, beleza. Cada variável que você tem aí, ele é uma chave desse dicionário. Percebe que o K está ali? Se a gente quiser criar uma variável dinamicamente, vamos criar, por exemplo, agora... Deixa eu ver o que a gente não criou ainda. Oxigênio já criou. BR é o quê? Bromo? Bromo, isso. Vamos criar o Bromo. Tipo, Locals, abre e fecha parênteses. Abre colchete. BR, entre string. Aí fecha colchete. Eu não estou conseguindo enxergar a tela, mas tudo bem. E aí você vai dizer que isso é igual a type. Abre parênteses. E aí você passa primeiro o nome da classe, que vai ser BR, a string BR, vírgula. Uma tupla ou uma lista com quem ela estende. Então pode ser uma lista com a classe... Tem classe halogênia? Não. Uma lista com a classe elemento dentro. E o último elemento são as variáveis que você quer setar. E aí você passa o dicionário vazio. Estou colocando isso no terminal aqui. Beleza. O meu replete não está atualizando mais, eu vou atualizar ele para ver se vai aparecer. Está aparecendo no BR, ainda é um erro de sintaxe. Não sei se você escreveu alguma coisa errada. É, porque eu acho que você abriu o parênteses do Locals e fechou, né? É isso? Ah, não. Fecha parênteses do Locals antes de iterar no dicionário. Agora estou vendo. O BR é a chave do dicionário que a função, digamos assim, Locals retorna. Não sei se você entende muito bem, não. Abre e fecha parênteses e depois você abre colchete, aspa, BR, aspa, fecha colchete. Ah, entendi. Ah, tá. Já entendi do... Locals é um callable. Sim, 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 sim. Tem um outro erro aí, não sei se eu achei que tinha entendido, mas parece que não. Tá, eu falei merda. Eu falei que era para ser uma lista, mas tem que ser uma tupla. Elementos tem que ser uma tupla. Então, abre parênteses, elemento, vírgula, faixa parênteses. Beleza. Eu jurava que era uma lista, mas tudo bem. Foi. Ainda não aparece aqui para mim. Agora, se você chamar BR, dá B maiúsculo e R. Virou uma classe. Não está aparecendo para mim, mas eu acredito em você. Virou uma classe. Não aparece na outra pergunta também não. O que eu sugiro? Fazer um for com cada item das listas e criar todas as classes automaticamente. Então, a gente vai criar manualmente só a classe elemento, calcogênio, alcalino, alcalino, terroso e... Eu não lembro qual é o nome. Alogênio. Tá, beleza. Então, está vendo o RAPL aí? Liga o tempo aí, Claudio, se não ligou ainda. Eu estou vendo o RAPL já. Então, basicamente seria deletada a linha 56 a 62. Isso aqui não vai ser mais necessário, é isso? Não. Calcogênio e alcalino não é necessário ainda. Só a linha 58 em diante. Beleza. Me ajuda na sintaxe aí, então. Seria um for. Alcalino e em metais alcalinos. Lucas, abre o chat parênteses. Alcalino, né? Alcalino, exato. É igual a type. Alcalino. String alcalino, né? É, eu não dei ele já é uma string. É, já é uma string. E aí a gente passa uma tupla com a classe alcalino, que é quem ele vai estender. Eu acho que assim o código vai ficar muito mais feio, mas é legal fazer. Aí, cara, você me abriu os olhos de uma parada que eu estava com um problema desse, de como que eu gero vários objetos sem ter que chegar digitando alguma forma. Automaticamente ele vai criar todos os alcalinos. Faz a mesma coisa para halogênio. Tá faltando o S do Lucas. Hum, boa. Boa, Cláudio. É, dislexia é o teclado. Faz a mesma linguagem dinâmica. E tá faltando uma vírgula aqui também. Boa. Ele tava reclamando, eu tava... Tá, então for halogênio em halogênios, né? Isso. Mesmo esquema. Copia essa bagaça toda. Você perceber, os quatro forres poderiam ser um for dentro do outro, ser só dois. Mas aí, deixa pra lá. Tá, me ajuda aí a visualizar. Bora, baby step. Tá. É só o que a gente precisa por enquanto. Halogênio e alcalino, certo? Vou ir pra aprender. É... Não existe a classe halogênio ainda, né? Eita. Ah, é calcogênio. Faz a calcogênio. Que é só o que a gente precisa por enquanto, né? A gente não tem... Não precisa validar o halogênio ainda. Foi mal. Falei que esses nomes são chatos. Roda e testa. CLs not define. Ah, tá. A gente já tem halogênio, sim. Mas a gente não tem a classe halogênio, né? É. Pois é. A gente cria aqui. Você pode criar a classe CL também. Por enquanto não vai ter problema. CL estendendo de elementos. Está funcionando ainda. Então a gente criou todas as classes de forma dinâmica. É feio, mas eu estou achando a solução inteira feia mesmo. Então tudo bem. Vamos se dar o direito de ser feio. E agora? O que a gente faz? Feio funciona? Funciona, né? Então tá. Vamos criar... Está a funcionar. Vamos criar outra combinação aí que dê falso, que dê true. Vamos começar a resolver o problema de verdade. Chico? Estou pensando aqui. Ah, beleza. Já acho que a pessoa caiu. Não, não. É porque, cara, é foda. Na minha cabeça eu resolvi isso com química pura aqui, mas enfim. É, porque tipo... É só chocar, né? É. Como assim química pura? Cara, traga a tua mente de química. Vai lá. É porque seria meio que roubar, né? Porque, tipo assim... A classe elemento podia ter lá o número de elétrons igual a 9, aí a classe calcogênio, esse número de elétrons seria 6, né? Os elétrons da última camada. Alcalino seria 1, alcalino ter 2, seria 2. Desde que a combinação fosse 8 elétrons e a fórmula começasse com metal, é válido. Gênio, gênio. Então, vamos embora. Vamos seguir. Só que, pô, a galera não vai entender porra nenhuma, entendeu? Não, cara. Genial, genial. Não, mas muda o enunciado. É só mudar o enunciado, né? Tem que botar o enunciado e isso. Não, na verdade, assim... Não precisa mudar o enunciado. Eu estou usando o conhecimento de química. Se o cara sabe... Assim como a gente usa de matemática. Assim, para ficar entendíveis, entendeu? Tem que botar um comentáriozinho explicando isso que você falou, que senão... Ah, sim. Que macumba foi essa. Sim, entendeu? Porque, tipo, todo metal alcalino, ele tem 1 elétron na camada de valência. Todo metal alcalino terroso tem 2. Todo calcogênio tem 6 e todo halogênio tem 7. Gênio. Nesse domínio do problema, qualquer soma que dê 8 elétrons vai ser uma soma possível. Desde que a fórmula comece com o metal. Entendeu? Aham! Então, tipo, se você tiver... Só para vocês entenderem aí. Eu vou criar aqui no elemento. Sempre que não começar com metal vai dar falso. Sempre que não começar com metal vai dar falso. Então a gente já sabe que se o self é calcogênio ou halogênio, falso. Isso. Tá? Aí, se não cai nessa regrinha, aí beleza. Se a soma... O grande problema é que tem alguns casos que tem 2. A gente vai ter que parar para pensar nesses casos que tem 2. Mas, por exemplo, você teria aqui eletron valência. Nome também. Só que daí o eletron valência do alcalino vai ser 1. O eletron valência do alcalino terroso vai ser 2. O eletron valência do calcogênio vai ser 6. Do halogênio vai ser 7. Qualquer fórmula que somando os eletron valência der 8 e comece com o metal, está valendo. Entendi. Todo mundo entendeu aí? Lembra lá do octeto? Aquela regrinha do octeto lá? É isso. Só tem que parar para pensar como que vai resolver e se essa solução vai ser mais difícil do que a gente está fazendo. Porque daí a gente poderia... Mas é, a gente... Agora... Fala, Berron. Agora a gente chegou de onde a gente devia ter partido. É... Agora você deu uma explicação muito relevante. Porque... Não dá para ouvir nada. Eu estou ouvindo. Estou ouvindo? Eu estou ouvindo também. Eu estou ouvindo, cara. Eu não estava. Pois é. Eu continuo ouvindo todos vocês, menos o Claudio. Então, agora... Entra e... Sai e entra, Daniel. Então vai repetindo aí o que eu estou falando para ele. Olha, isso aí eu vou voltar. Porque olha só, a gente pode depois... É... A gente pode... Olha, existe uma maneira... Uma maneira de... 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 Espera aí que a informação que você introduziu é fundamental. É... Na verdade, o que define o fato dele ser calcogênio, halogênio... É o número de... É exatamente esse elétron... É isso? Só que assim... É... Isso define o fato dele ser calcogênio... Sim, sim. Bora... Bora acordar, então. A gente não precisaria da hierarquia de classe. Percebeu? A gente precisa ter as classes criadas e saber quantos elétrons elas têm. Então a hierarquia de classe é mais fácil que toda que for halogênio vai ter x elétrons. Não... Eu estou mantendo a hierarquia de classe porque foi o que tinha sido combinado. Basicamente a gente podia... Eu acho que fazer com classe é burrice, mas tudo bem. Sim. Não vamos usar esses temas pejorativos, né? É, desculpa. Sim, mas você... Você introduziu uma informação que a gente não tinha. que é a definição da classe é o... Eu disse demais, pô. Dá para resolver isso aí de boa, sem isso. Não, pô. É química de ensino médio. Não. Olha só, eu não estudei química. Aí... Por exemplo, a gente estava definindo as classes dos elementos direto, né? Tinha uma classe... Vamos lá. Tinha uma classe por elemento. Bastava que a eletrovalência da classe fosse uma constante. E o AD seria simplesmente um AD. Cláudio, por que você está digitando, Cláudio? Ah, não, Chico. Eu não estou digitando. Alguém digitou a eletrovalência fora do tempo que está rodando? Não, eu só corri... Até me escritou eletro, eu botei um S, só isso. Não, mas quem escreveu a variável? A gente já tinha escrito antes? Já. A variável já existia. É... Quem é o novo bar? Eu piloto e quem vai copilotar? Eu piloto. Quem vai? Vai lá, Cláudio. Bora, então. Pode ser. Vai lá. Bom, deixa eu rodar os testes aqui para ver se está rodando. Está rodando. Ok. Tá, o que a gente faz aqui para falhar, né? Que ainda só use duas coisas. Eu vou meter um alcalino e um... Você pode simplesmente refatorar, se não está rodando. Ah, tá bom. Eu queria melhorar com base nos testes. Está cá, aqui. Outro alcalino e um halogênio. Não, alcalino falha com o quê? Com calcogênio, né? Onde é que você falha? Calcogênio a gente já viu que falha. O que o alcalino falha também, Chico? Espera aí. Em que linha que você está, cara? Se eu somar um calcogênio, vai dar ruim, né? Com alcalino. Sim e não. Se for um só, sim. Tá, o que que é calcogênio? O calcogênio é oxigênio. Oxigênio é um enxofreço. Vai ter que dar falso. E ele... Beleza. Então vamos criar primeiro... O A nem existe ainda, né? Ou o A já existe? Ele não foi criado dinamicamente. E eu estou falando. É, ele já foi criado. Beleza. Quem que não existe ainda? A gente criou alcalino, calcogênio. Caraca, me perdi total aqui. Alcalino e terroso. Vou somar com alcalino e terroso, então. Desculpa, Claudio. Não deu para te ouvir. Alcalino e terroso. MG is not defined. Então, ao invés de eu fazer um terceiro for, eu vou fazer o seguinte. Qual o eleterroso, né? Acabou o tempo? Não. Acho que é bom. Calcogênio e terroso. Calcogênio é um calcogênio. São os calcogênios. Um alcalino. São os alcalinos. Metais, né? É, metais, underline. Valeu. Tá, acho que é errado. Valeu. Terroso são os metais alcalinos. Terrosos. E qual outro, desgraçado? Alogênios são os alogênios for, tipo, vírgula, elemento, vírgula... Onde você está escrevendo for, cara? Ah, aqui embaixo. Elementos e tipos.itens. Eu vou retornar todos os itens desse dicionário. O calcogênio vai virar tipo, o calcogênio vai virar elementos. E aí eu vou fazer for, elemento, em elementos, locaux, elemento, é igual a type, elemento, tipo... Donnie? Deixa eu ver se eu não quebrei mais nada. Terroso não é finite. Por que não é terroso? Alcalino, terroso. Metaclass, o que é que eu vou ver ler? Pô, eu não passei o tipo de classe aqui, eu passei a string. Foi isso que eu fiz de errado. Já posso tirar esse cara daqui. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? O que é o C4Force para criar cada tipo de elemento... Deixa eu apagar isso aqui só para dar para visualizar as coisas lá de cima. O que é o C4Force para poder criar cada item desses, é um for só, iterando esse dicionário, elementos e tipos. Então ele vai criar, de cada elemento de calcogênio, ele vai criar um objeto da classe calcogênio. Mesmo coisa de alcalinos, terrosos e dos halogênios. Terroso fica muito feio, Chico? É melhor meter alcalino e terroso, né? Dá para entender, cara. Está no contexto aí, dá para entender. Quero quebrar as leis da química, não. Eu prefiro quebrar as leis da química, não. Então vamos começar a criar as regras. O que é que... A gente não precisa mais do tipo, Chico. Calcogênio tem quantos elétrons? Agora é do... Chico? Oi? Calcogênio tem quantos elétrons na camada de palência? E alcalino? Por que você está mantendo o tipo? Um. Eu estou mantendo o tipo porque o tipo garante que os outros testes continuem passando. Enquanto essa solução não funciona, o código tem que continuar funcionando. Alcalino e terroso? Dois. Caraca, a gente está cagando para a PAP-8 aqui, cara. E a Logênia? Sete. Sim, porque a gente tem mais espaço, tem que caber na tela. Valeu, cara. Então vamos lá. If... Return... Tá. If... Self.tipo for diferente de... Not in. Ele tem que ser alcalino ou alcalino e terroso, certo? Para começar a fórmula? É. Isso. E... Order... Acabou o tempo. Show. Parei. Acabou. Acho que o meu Apple travou. Oi? Você parou onde? Eu ia escrever um... Esse era meu par. Você parou onde? Eu cheguei a meter um retorno de falsa aí e a tela não atualizou. Agora atualizou. Agora atualizou. Beleza. Ah, tá. Agora apareceu. Mas a gente não tem... Sou eu agora, né? Quem é meu... Vai lá, André. Eu não sei... Agora... Assim, eu não sei fazer do jeito que o Daniel estava fazendo. Eu não tenho a menor noção. Eu não sei nem o que eu vou falar. Porque eu não conheço o Python, né? A gente vai estar repetindo a mesma dupla pela terceira vez. Se for Cláudio e André. Mas beleza. Oi? Vamos. Então vamos. Inverter as duplas. Aí vai o Chico, André, André e eu. Vai Cláudio e Chico. Cláudio e Chico já foram. Não. Cláudio e Chico, Chico, André, André e eu. Tá bom. Beleza. Vamos lá, Berronto. Então, tá infinitamente mais fácil. Ainda vai ter multiplicação no meio. Mas assim... A gente já precisa dessa guarda aqui, já? Ou se a gente fizer só a conta, já resolve? Não, olha só. A fórmula, ela obrigatoriamente tem que começar com o metal alcalino ou o metal alcalino terroso. Tá, tá. Certo? Pra fórmula ser válida. Tá, beleza. A gente implementa... Não, beleza. Beleza. A gente implementa isso depois. Mas assim... Mas essa guarda já é necessária? Pra forma como está escrito o teste, não. Porque o teste não está ainda avaliando... O teste está avaliando se uma combinação é possível ou não. Não está avaliando a ordem da combinação. Pelo menos a maneira como eu leio o teste. Não, mas... Tá. O que eu quero enxergar é o seguinte. Escreve aí, cara. Dá um tempo para esse cara aí. Esse negócio tem atalho para comentar? Não, dá um tempo para esse... Dá um tempo para esse negócio aqui, que isso aqui... Acho que eu posso estar grande para o momento. Aliás, a gente fez uma limpação nesse negócio aqui. Não está demais, né? É que eu ia começar a fazer um resumo da regra e... Oi. Então, se eu fizer simplesmente ifself.eletransvalência mais... Ela é completa, pô. Ele não sabe, né? Ela é transvalência igual a 8, é isso? Se torna true é o suficiente? Mais ou menos, porque tem alguns casos que precisa de dois elementos, certo? Por exemplo, ele vai funcionando... Sim, é que a gente só... Na verdade, a gente tem... É, nos testes ali... O nosso teste, ele até se chama... Com dois elementos. Sim, sim, sim. Esse é o todo baby step da parada. A gente pode ensolar uma regra muito importante. Não foi. Por quê? Qual a pergunta? Quatro falhado. NA mais MG deu... É falso e não deu falso. Ué, por acaso... Por acaso esses caras somam... Por acaso alguém aqui está somando oito? Não, NA mais MG vai dar três, pô. Ó, NA é o que? Aqui, né? Vai dar três. Eu fiz errado. Está faltando um return false, não, né? Eu acho que é desnecessário, não é? Bota aí, vai ver se funciona. A gente está comparando se é is false, então é necessário, sim. Se a gente estivesse fazendo not a parada, não seria necessário. Ah, beleza. Roda aí, então, Berron. Ah, tá vendo? Alguém meteu um minuto lá. Ah, beleza. Não tinha me tocado o dedo. Ó, pastor. A gente casa mais simples que soma oito, né? Agora... Tá, gente. Você pode só meter um return nessa condição aí. Não precisa do if. É. Mas se colocar um... É, né? Posso... Não, não. Pode, tá verde? Pode falar. Tá verde, pode ser. Se inverter a ordem. Não, é isso mesmo que você pensou. Agora que você está... Isso é baby step. Cheirou os dois pontos. Cheirou os dois pontos. Passou? Passou. Então, isso é uma regra fundamental. Agora, uma coisa que eu queria muito mesmo... É, mas era só. Cláudio, só tem uma coisa. Cadê o teste? Vai lá na parte do teste. É... É, precisa ficar definido aí, lembrando. Fazemos mais isso. Sim, fala. É, se você... Criar uma... Um teste... C... NA... Falso. Sério, né? Você quer fazer o contrário, né? Esse aí tem que ser falso mesmo. Sim, sim. Agora a gente tem o caso de que o cara não pode começar pelo maluco lá, né? Agora você apagou o tipo. É. Hã? E agora você apagou o tipo. Vai quebrar. Como assim? Eu não quero usar o tipo. A soma vai dar oito, Cláudio. Mas o problema é errado. O banco não existe. Qual o problema? A soma vai dar oito, né? Sim, porque esse cara é fácil... Porque deu oito, não é isso? Mas o inverso não pode. Não é isso? O inverso não pode. É, é alogênio mais alcalino, não é isso? Isso. E mais alcalino. Então, isso pode. Já passou? Ou seja, não passou? Uma dúvida de química. Por que que cloreto de sódio se começa com sódio e não com cloro? Porque em inglês começa com metal. Em inglês é sódio, cloreto. Entendi. Mas a sua dúvida é válida, porque antigamente começava com usar metais. Se você pegar livro antigo... Félio, né? É bem louco. Teria que ter um tipo lá, metal ou não metal, né? Pelo menos. Eu não preciso daquele nome todo, mas pelo menos tem que ser um metal. Boa. Cara, esses caras aqui já são definidos pela própria valência, cara. Foi errado? Ah, você pode ver se tem dois ou sete, né? Diego, dois ou um. O que é alcalino? Dois? Menor do que três? Acabou. É dois e sete, é isso? Dois e um. Alcalino é um. Alcalino é um. Oi? Alcalino é... Tá cortando muito o áudio aí. Eu não entendi nenhuma pergunta de ninguém. Alcalino é um. Alcalino é um. Alcalino é um. Alcalino é um. Você pode botar range três. É, mas isso já define o fato dele ser o metal Luiz. Sim, sim. É menor que três, né? Na verdade, na verdade, bom, né? E vai. Sou eu, né? Quem é a minha dupla? Pode ser eu agora, né? Beleza. Então, vamos olhar lá os testes. Agora vai... Concorda comigo que agora tem que olhar os casos onde aparece dois? Ou você enxerga alguma outra? André? Oi, tô ouvindo. Qual o próximo teste aí pra quebrar? Próximo teste pra quebrar é só botar um que tem a dois pra quebrar. Já tá nessa fase? Consegue pensar em alguma outra maneira? Olha, a gente tá testando o cenário. do alcalino mais halogênio e terroso mais calcogênio, não é isso? Tem terroso mais calcogênio aqui no teste? Não. Tá, então seria... Terroso mais calcogênio? Terroso mais calcogênio teria isso daqui, por exemplo. MGO. Ah. É verdade, né? MGO é true, né? É isso, é. Já passou. É, professor. Você quebra. Alcalino. Bota o terroso mais calcogênio, né? Tá seguindo ali de cima. Alguém escreveu o alcalino e terroso? Tá bom. Tá, isso aqui tem que passar. Isso, tem que passar. Passou. Beleza. Bom, então a gente já tá testando esse cenário, então. A quantidade não importa, né? Agora, se botar Na com um oxigênio só, tem que falhar. Aí é que eu não sei como é que a gente vai resolver essa questão no que diz respeito à forma de escrever o teste. Como é que a gente vai fazer o... Vai ter que ser um teste novo. Cria um novo teste. Uhum. F-teste. Dá um bom nome pra isso. Teste. Seria ternário, né? Mas vamos botar um nome que as pessoas entendam. É. Teste com três elementos? É, dois elementos mais um. Três átomos, né? Três elementos. Três elementos. Elementos. Três. Três elementos. É. Não, mas é... Não, mas é... Como é que a gente escreve duas vezes a classe só? É isso que eu tô com um pouco de dúvida. Porque agora a gente tá retornando sempre true ou false, né? A gente não tá retornando a fórmula pra comparar com... Tá tudo verde, gente. Pode dar dica aí, se alguém conseguir. Eu sugiro duas vezes a classe, vezes mais a outra parada. Ou pra ficar mais perto de como a fórmula se escreve, escrever tipo MG mais CL vezes 2. Então, mas daí os nossos return vai ter que ser diferente, né? Pra multiplicação vai ter que mudar o Paranauê. É que eu tô limitado pelo meu conhecimento em Python. Lembra que você pode sobrescrever o Dundermull também, e ao invés de você retornar aquilo, você pode retornar um novo objeto que tenha a camada de valência já somada. Por exemplo. A verde eu posso perguntar. Pode. Quando você tá lidando com três elementos, tem continha? A mesma conta. É, tipo, se você tem dois sódios, vai ter um elétron de valência de cada um, mais o seis do outro. Tem que dar oito, é isso? Oi? Multiplica por dois, soma com o outro, tem que dar oito. Isso. Pô, que coisa linda. Na verdade, esquece tudo isso, joga essas classes toda fora e trabalha com o inteiro. Olá, gente. André, me ajuda aí a formular o teste. Tô pensando. Por que não acerte... Como o nome da parada mesmo? Acerte mg mais cl vezes dois, é igual a true. Não, eu não posso... Por favor. Não, não, não. Vezes dois, não. Eu não posso passar... Estrula. Não, não, peraí. mg mais cl mais cl. É isso, né? Isso vai funcionar? Não. Porque a gente só retorna o verdadeiro ou falso? A primeira coisa vai retornar falso, ele vai tentar somar falso com cl. E na verdade, na verdade, na verdade, a minha lógica também vai falhar. Se você rodar, ele vai dar atribute not found, alguma coisa assim. Ou vezes dois é mais fácil. Na verdade... Então bota vezes dois. Na verdade, a lógica vai falhar também, porque essa soma não vai ter mais oito. Pera, pera, pera. Deixa ele falar. Como é que é? Essa soma não vai dar mais oito, na verdade. Dezesseis? Não, pera, pera. O mg é o quê? Mg é... É porque é íon. Esse íon vai perder os elétrons. Ih, a química tá... Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Mg... É porque, assim, eu fiz a lógica pra passar nos que estavam escritos. Nos tédios que a gente tinha escrito. Mas sempre que for múltiplo de oito, funciona ou não funciona? Foi isso que eu te perguntei. Eu não lembro muito bem de química de sino médio, mas acho que se for múltiplo de oito, vai dar dezesseis. Ele passa, certo? Passa. Deixa eu ver aqui embaixo. Mata aí. Que, na verdade, o mg, ele perde um elétron pra cada átomo de cérebro, é isso? Então, de certa forma... De certa forma... De certa forma... Tá bom. Vocês estão pegando um livro inteiro de química, gastando um livro inteiro de programação... Essa é a única coisa de química que eu aprendi no ensino médio e não lembrava até ele falar. E eu... Na camada de falência, eu não lembrava. Agora, magicamente, voltou tudo. É porque eu tinha pensado naquela lógica pra resolver os testes que estavam escritos. Eu não tinha me tocado... Mas vai resolver... Quer dizer, não com soma, mas vai resolver. Não com soma, vai resolver com multiplicação. Deixa o teste falhar pra gente calar a boca, cara. Deixa o teste falhar. Pronto, eu e o Claudio calamos a boca. Acabou o tempo também, né? Acabou o tempo. Alguém vai com o André aí. A minha pergunta é o seguinte... Então eu vou, né, com o André? É, eu vou... Ó, o tempo de vocês já está rodando. Bora. Então, cara, vamos multiplicar a série por dois, que vai ficar bem parecido com a fórmula. Olha só. Caraca, o André comentou tudo de novo, mano. Pelo menos ele não... Onde... Onde é que você está? Ali eu tenho... Estou comentando tudo. Está tudo comentado. Por quê? Zerei tudo. Isso aqui eu vou apagar. Porque isso aqui não precisa, né? Porque isso aqui é o teste. Pronto, eu terminei o código aqui. Meu Deus do céu, onde será que ele está? Não, não apaga esses códigos todos não, por favor. Deixa eu copiar tudo isso aqui. Não, não, não. Pronto. Cadê o controle que eu coloquei, não? É aquele texto grande que eu coloquei, tá? Só para saber. Agora deixa eu colocar aí. Pronto. Isso daqui. Copiei, coloquei, pronto. Agora está pronto. Faz todas as combinações disso aqui. Agora, a minha pergunta é o seguinte. Eu poderia fazer alguma coisa desse jeito. E ao invés de dar um print, colocar dentro de um... Ai, meu Deus, ele não quer brincar a brincadeira. Ele quer brincar a brincadeira dele sozinho. Cláudio, está vermelho, Cláudio. Eu estou vermelho, mano. Ele não quer brincar a brincadeira dele sozinho. Eu não quero brincar sozinho. Eu quero fazer o seguinte. Resolvi o problema, olha só. Não resolveu nada. O problema é o problema. Você não consegue somar. L.I. com L.I. Você não consegue. Como que eu não consigo? Pegar isso aí, eu fazia um crawleria na internet e pegava todas as combinações possíveis. Não só desses elementos. É por isso que eu restrirei de outros elementos. Porque senão ia ficar... Ele está perdendo o tempo dele de propósito. É, mas assim, cada um rouba do jeito que quer, Cláudio. É uma democracia, assim. As pessoas roubam quando podem. É uma democracia corintiana e você é flamenguista. É isso aí. Perdeu um erro aqui de... Galera, o Hainter mandou um abraço para todo mundo. Cadê ele? Ele está pegado essa semana com o trabalho. Tem uma entrega para sexta-feira e está atolado. Pois é, e o vídeo foi para o espaço. O que será que o André está fazendo, né? André, tem que falar, cara. Quando você é piloto, você tem que explicar. Então, eu estou explicando. Eu estou querendo só entender o que deu erro aqui. Ninguém sabe. Bem feito. Eu falo tudo que é mais fácil. É mais simples aqui. Quer ver a metade? Comenta a desgraça toda. Jesus. Ih, deu uma zica aqui. Opa, atualizou sozinho aqui também? É, caiu aqui. Opa, para o Berrondo também? Para todo mundo. Ele vai conseguir tirar o Rappler do ar. É o que ele estava fazendo, na verdade. Opa, deu falha na conexão aqui. Agora ele voltou. Eu acho que esse vídeo você nem precisa subir, Cláudio. Claro que eu vou subir. Como não fazer? Aí, pronto. É por isso que eu falei que era para a gente testar isso outro dia. Eu ia fazer live. Eu esqueci de um detalhe importante. Ele está rodando lá tudo de novo. Vai ter. Galera, semana que vem vamos usar outra ferramenta. Meio. O Jits não está segurando, não. Está o zoom? Vai ter que reiniciar o zoom. Não, o zoom não. Pelo amor de Deus. Vamos via Meet mesmo. Via o quê? Meet. Google Meet. Google Meet, né. Não sei por que ele está dando um main pie da linha 53. O que tem na linha 53? Vai lá. Tem mais um comentário aqui. Gente, vamos tentar resolver isso aí. Vamos tocar, André. Está quase acabando. Estou com fome. O André é aquele menininho que vai para o canto e brinca sozinho. A bola é minha. Ele não quer brincar com a brincadeira da galera. A última linha. Você não fechou essa dockstring, cara. Você abriu a dockstring e não fechou ela nunca. E ele nem para fazer um for boladão igual o do Daniel. Fez 48 fores. Pronto. Está resolvido. Está lá. Esse é o resultado. São essas combinações. Acabou. Está errado. O que você quer fazer? F2, F2. Está tudo errado. Não está errado, não. Está errado, cara. Existe. R2, R2, R2. Está certo. Está certo. Está certo. Está certo, sim. Está certo. Olha só. Eu testei. Então, o meu algoritmo está funcionando. Isso aqui está funcionando. Bom, se não tem teste, para mim não está funcionando. Eu posso criar teste para isso que estou dizendo. Polêmica. Polêmica. O problema que eu queria fazer é o seguinte. Como que eu coloco, ao invés de dar um print, eu queria dar um append, por exemplo. Entendeu? E aí, depois eu podia testar tudo isso daqui, entendeu? Então, você cria uma lista antes e dá um append. Ou você faz melhor. Faz um list comprehension. Você não entendeu o mais básico. Porque, assim, os coleguinhas juntam para jogar futebol. Você está jogando handball. Não, não. Eu quero fazer um trabalho para entregar para o jogo. Você está jogando um outro jogo. O professor passou isso no quadro. Eu quero resolver entregar isso aqui. Ele pediu isso daqui. Está aqui. Professor, dá zero para ele. Zero não. Está entregado. Quando der zero para ele, ele não vai se cegar. Está resolvido. O problema é esse. Agora, eu queria colocar isso de um outro jeito. Para salvar isso daqui. E aí, eu podia fazer os testes, entendeu? Mas, muitas vezes, eu passaria. Como diz o Dojo, teste depois. Eu só não sei escrever como eu faço isso aqui. Se eu soubesse Python, eu já estava pronto. Galera, vamos terminar o problema, por favor. Que estava funcionando. O problema está resolvido. O André é o cara que ia solucionar isso, criando uma fila no banco de dados, com todas as opções possíveis. Fazendo o select, vendo se a parede está lá ou não, e aí retornando o resultado. Mas, se isso estivesse, o banco já teria feito com muito menos força, né? Ele teria metido em pó. A próxima vez que o André chegar, ele querer comentar tudo de novo, a gente já apaga. A gente manda um link só para ele. Eu tenho isso aqui guardado. É só colar de novo. O cara guardou ali, não tenho esquecido dele ali. Eu gravei no Notepad aqui para não ter problema. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Vamos rodar isso aqui. Você vai arrumar um par. Você vai arrumar um par. Eu ainda não fui com o Claudio, né? Ou já fui? Já fui com o Geral, né? Bora lá, Drummond. Bora lá. Bora lá, Chico. Vamos terminar essa porra. Beleza, não dá para somar Bull e CL. Deixa eu só fazer. Espera aí. Quem é que está falando aí? Quem é o par? Eu e o Chico. Sou eu, mas o André estava falando alguma coisa. Fala, André. Eu falei só para vocês gastarem tempo para terminar agora. Ele está falando que estão ficando fora do outro. Então, Drummond, olha só. Eu estou só diminuindo aqui o código, jogando essas listas aqui para baixo. Com que liga? Eu não sei se ele está mostrando na tela. Estou tirando lá de cima, tipo, o que é calcogênios, eu estou jogando lá embaixo no meu dicionário. O que é halogênios. Para assumir com... Para assumir com quatro linhas de código que, pô, já está feio. Não dá para nada. Para quebrar o fó do André. Bora rodar de novo. Vai quebrar o fó do André. Então, Drummond, vamos... Olha só. Eu tinha feito aquela regra do 8 para passar os testes que estavam na tela, né? Estou te ouvindo. Oi? Estou te ouvindo. Aí, o seguinte... Alguém comentou a porra toda de novo. Não, não. Eu estava criando o comentário lá em cima. Ah, tá. Aí, esses casos aí que tem com 2, é sempre o metal alcalino com o halogênio. A soma dá 16. Então, em algum momento, a gente tem que botar lá que a divisão por 8 tem que dar resto 0. Tá. Vamos fazer o seguinte... A grande lança é o seguinte... Essas fórmulas estão somando 3, né? Sim. O que o nosso contrato está fazendo? Ele... Por que isso aqui está verde? A gente, sempre depois de uma soma, está retornando booleano. E a gente não consegue dar um override no booleano para fazer um booleano somar outra coisa. Então, vamos ter que multiplicar isso aqui. Beleza. A multiplicação vai ser rodada antes da... Da soma. Multipliquei errado aqui. É por 2. A multiplicação vai ser rodada antes da soma. Mas, a gente não criou o Dundermool. Vamos criar o Dundermool. O Dundermool pode acontecer com qualquer tipo de elemento? Qualquer elemento pode ser 2? Teoricamente, sim. Tá. Então, def... Só que a ordem importa, né? Não tem que ser naquela ordem, não? Então, olha só. O CL vai virar 2. Por enquanto, a ordem está certinho, não está? MG mais CL vezes 2, certo? Sim, sim. Tem código sobrando. Joga fora aí. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou retornar... Joga fora o quê, Claudio? Esse aí que está em cima do seu mundo. Selfie tipo. Ah, obrigado. Eu vou retornar um novo elemento. Pô, não tem o Dunderint nessa merda, né? Se eu precisar, isso aqui não vai funcionar, né? Conde os elétrons de valência sejam igual ao self.electrons valência vezes o quanto eu estou multiplicando ele. Só que essa merda não vai funcionar. Falhou. Mas é isso aqui que eu quero fazer. Então, o que eu vou fazer aqui? Tá. Elemento é igual a elemento. Elemento. Agora, isso aqui já não é mais uma constante, né? A gente está mudando o valor, mas tudo bem. Então, não era para estar desse jeito. É igual a essa bagaça aqui. Então, eu criei um elemento novo. E estou dizendo que os elétrons de valência vai ser aquilo ali vezes... Vezes de 2, não. Vezes o que ele está sendo multiplicado. Vou retornar esse elemento. Continua falhando. Por que que falha? Por que ele falhou? Alguma ideia? Cara, é porque em nenhum momento ele está... Ele está retornando o elemento, mas não está retornando o booleano para comparar com o true. Então, eu estou retornando um outro elemento para ser somado ao mg. Opa, já está com o terminal Python aberto aqui. Ó, cl vezes 2 dá um novo elemento. Novo. Novo. Que na valência dele tem 14. Aham. Mg mais novo está falso por quê? Mg ponto. Ah, está. Está falhando porque a gente pergunta se é 8. É. Só que agora tem que ver se é múltiplo de 8. Então, o percento de 8 tem que ser diferente de 0. Certo? A divisão inteira por 8 tem que ser diferente de 0. Agora, 2 falham. Por que que eles falham? Pode ser que por coincidência de... Não, mas eu acho que falharam. Mas qual que falhou? Olha só, ele falhou... Meu Deus. Ele falhou só de potássio? Por que que eu não sabia com os dois que falharam? É, mas ele está exibindo de um jeito esquisito aqui. Não está exibindo o nome dos elementos. Geralmente ele exibe no início. Ó, está aqui. Ó, mais S. Falhou. Não, não. Ó, mais S passou. O que falhou foi só de potássio, só de magnésio. Ah, porque começa com metal. Começa com metal. Quem? Sódio e potássio e só de magnésio. Eu estou procurando eles aqui. Tá, só de potássio é esse aqui, né? Não sei, não estou vendo. M-A-I-K. Isso. Estou funcionando. Esse teria que dar falso. Teria que dar falso. É porque, olha a lógica lá da linha 23. Certo. Ele entra, ele entra aí, só que não dá falso. Ela bota lá pra cima, você cursou, cara. Por que que ele não deu falso? Porque ele é um ou dois. Tudo bem. Aí ele vai fazer o resto. Aí ele faz isso aqui. que deveria ver se a soma, se a divisão da soma por oito, a diferença não deu zero. Precedência. Vamos lá. É só de potássio, certo? Isso. Deu true. Na.electronsvalencia mais K.electronsvalencia. Alarga um pouquinho teu terminal aí, Claudio. Que ele zoa a tela de todo mundo. De acordo com a tela de... Agora foi. Tá dando dois. Pô, cara. Eu tenho que comparar isso aqui igual a zero. Desculpa. Eu botei diferente. Ah, tá. Pô, nem percebi. É. Continuou falhando. Agora falhou com NA mais CL. É, mas NA mais CL dá oito. Acabou o tempo ou é aquele mesmo beep diante? Acabou o tempo. Acabou o tempo. Mas por que que NA mais CL deu o falso? Vou ver aqui, ó. NA ponto eletronsvalencia mais CL ponto eletronsvalencia deu oito. Oito dividido por oito. Oi? Porque NA ponto eletronsvalencia é um. Aham. Eu falei da falso no início. Dividido por oito deu oito. Peraí. Por que que deu oito? Pois é. Eu nem me liguei. Um mais sete, oito. Claro, claro. Porém, de precedência. Parêntese. Parêntese. E eu continuei, né? Mesmo tempo já tendo acabado. Ah, não. Mas vamos terminar. Aê, cara. Aê, cara. Não tá não pra te ouvir, cara. Eu só tô ouvindo picotado. É, só o áudio picotado. É, só o picotado. Engraçado que eu não sou o Cláudio, né? Oi? Só eu não ouço o Cláudio, né? É surpreso descretivo, assim. Tá que nem um colega de trabalho que a gente tinha, que eu não vou citar o nome aqui. Mas o áudio do Cláudio tá muito picotado pra mim também. Ah, não é só pra mim, então. Pois é. Isso porque a gente melhorou a internet. Acabou? Não sei o professor, tá certo. Ó, tem um caso que vai dar ruim, hein? Manda aí. É... Tem alguma situação que o... NA2O vai dar ruim. Não, NA2O... Tá, vamos ver. Quem é o Cláudio? Para o Cláudio, tá... Não, não vai dar ruim. Tá, mas vamos testar, né? Porque 1x2 vai dar 2, então de boa. Cláudio, você é a minha dupla, mas eu não estou escutando você. E nem sei se você botou o timer. Agora eu estou aqui. O... CAF2. Tem alguma situação que o alcalino terroso se repita, ô Chico? Peraí, deixa eu botar o CF2 que ele falou aqui. Tá. Tem alguma situação que o alcalino terroso se repita? Ele está fazendo todos os testes, tá... Ah, porque aqui está tudo junto no mesmo DEF, né? Tá. O alcalino terroso se repita, tipo MG, CA e alguma coisa? Tipo MG2, tipo CA2, CA2. Não, não. Nesse contexto que a gente está, não. Ou alguma situação com o alcalino se repita mais do que duas vezes? Com três? Quatro? Nesse contexto que a gente está... Então para tudo vai funcionar. Nesse contexto que a gente está, não. Porque assim, poderia acontecer... Deixa eu ver aqui. Porque se algum alcalino terroso se repetisse, ele ia dar quatro na eletronosvalência. Isso. E aí o primeiro IF ia retornar falso. Só que daí você teria o que você está falando basicamente isso. Seria CA2, certo? Seria tipo CA2, MG2, BA2 e... Então, mas daí ele precisaria de O2, que simplifica para CAO. Entendi. Então é só CAO, rapidinho. Já volto, gente. Eu não consigo pensar em nenhuma forma de quebrar isso aqui, não. Mas vamos ver. Fala, André. O objetivo... Eu quero ser só chato. Construir formas mais possíveis. A gente está construindo a forma... André, eu não estou conseguindo dizer o que você está falando. Eu vou repetir. O objetivo ali é ações possíveis. Construir formas... A gente não construiu outras formas, a gente construiu um algoritmo que testa-se de uma forma possível. Só isso. Pronto, resolvido o problema. Vai lá em cima. Vai lá em cima, Cláudio. Arrasta a tela lá para cima. Linha 7. Resolvi o problema. Por isso que no início do dojo a gente tinha conversado como é que ia fazer, né? A gente conversou sobre isso. A gente decidiu fazer desse jeito, André. Não está escrito, mas a gente decidiu. Mas eu concordo com a crítica dele, porque eu tinha entendido que a gente ia passar um elemento e ver as fórmulas possíveis. Eu tinha entendido uma outra coisa. Uma terceira coisa. É. Mas tranquilo. Vem cá. Como é que eu faria o nome desse aqui para o nome da classe? Não ouço nada. O André e o Cláudio, para mim, estão muito cortados. Vamos para o Meet? Vamos. Como é que eu faço a TR para arredondar o nome da classe? Arredondar o nome da classe? Eu quero... Não ouço nada. Ah, tenta abrir o Google Meet. Deixa eu falhar um... Desculpa, eu não entendi. Para de compartilhar a tela, cara. Chico, pode compartilhar a tela? Vamos ver se vai melhorar você desligar o compartilhamento, Cláudio, e o Chico ligar. Porque a tua velocidade de upload está uma merda. Beleza, deixa eu tentar aqui, então... Tenta falar agora, Cláudio, para ver se... Se não resolveu, não adianta nada. Tentando falar. Agora dá para te ouvir perfeitamente, cara. Melhorou bastante. Deixa eu achar aqui onde que compartilha a minha aba. Fecha as abas proibidas. Share. Estão vendo o que aí? Estão vendo o meu Apple aí? Estão vendo o... Yeah. Show. Cláudio, você está selecionando o texto todo aí por algum motivo. Eu creio, eu sei. Espera aí um... Espera aí um momentinho, porque... Enquanto isso... Ah, já a gente está... Como é que vai ficar a gravação agora aqui, ele que está compartilhando? Tanto faz. Tanto faz, porque está gravando o Jits. O que estiver aparecendo no Jits, você vai... Tá. Cara, diz aí o que você estava falando, porque não dava para te entender de forma alguma. Você veio aqui e botou falso. Então, eu falhei um teste aí, porque eu achei essa mensagem horrorosa. Main, CA, Object, Et, não sei o quê. Se eu fizer um DunderSTR e vai ficar mais bonito, como é que eu faria para ele, o DunderSTR ou o DunderHapry, retornar o nome da classe? DunderName. Ou o DunderClass, DunderName, deixa eu ver. Faz aí. Me explica aí como é que é. Def, DunderName? DunderSTR. É, o Name é o STR. Você está implementando o jeito como ela se printa. DunderSTR. Selfie. Selfie. Dunder. É, acho que é selfie.dunderclass.dundername. Sim. Roda aí. Isso aí. Continua a mesma mensagem. Será que é porque... Então, troca para Repre, só para ver se é por isso. Aqui? É, ao invés de STR, REPR. Vê. Ah, bem mais bonitinho. Podia botar, olha que legal, podia fazer uma concatenação aí e botar a eletrovalência dela, para a gente ver. Quanto é que você há? CA2. Então, podia ser CA2. Ou CA entre parênteses 2. Tá, você quer retorna isso aqui, entre parênteses, selfie, ponto... Não, 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 não. Acabou o tempo. Não, 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 não. Você teria que fazer uma interpolação, né? Faz aí, você vai consumir agora. Para a gente inverter, então, eu vou com o Berrondo e o André vai comigo. O problema é que você já acabou, né? Acabou. Vamos fazer lá o... Já são 9 horas da noite, gente. Vamos terminar isso e fazer lá o... Só mete uma fstring aí, cara, para resolver isso aí. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Faz uma fstring. Na verdade, aquilo tem que estar aí dentro. Ah, é verdade. Entre chaves. E aí... Entre chaves. E aí eu faria... O que eu fiz, Gerardo? Aí eu faria assim... Assim... Selfie, ponto... Eletro de valência. E fecha a string. E fecha a string. Ficou bonitinho? Yep. Ó, tá aí. Ó. Ca2, F7. O parênteses atrapalha, né? Porque parece uma coisa... Enfim. Mas eu queria dar uma dica para o cara ver a valência também, né? Ó, 7 vezes 2, 14. Mais 2, 16. É isso? Uhum. Você pode meter E, dois pontos, e o número de elétrons. Até porque assim pode parecer que é... Ca2, F7. Hein? Dentro do parênteses, é, dois pontos, espaço, self, ponto eletro de valência. Para deixar claro que é o número de elétrons. Não é Ca... Dois átomos de Ca. Botão é... Botão é menúsculo, que é mais comum. Dentro do parênteses. Ah, tá dentro do parênteses, é verdade. É dois pontos, é dois pontos, parece uma boa... É dois pontos, espaço. Parece uma boa... Espaço. Ah, você que sabe. Eu botaria o espaço. A ideia era... Por que que esse F, você não sei? Hum? Entendi. Tá falando o quê? Depois do igual, é a linha que você rodou. Tipo, Ca, faz parênteses, mais F. Faz parênteses, aí ele diz o quê que cada coisa. Tá. Beleza. Vou botar o teste para passar de novo. Isso aí ajuda, né? Se você estiver debulgando, ouvindo os acertos, para você poder olhar alguma coisa interessante dentro do objeto. Petrospec? Para mim, tá bom, é. Vamos lá. Saciamos o desejo de classe do Perron. Cara, eu vou só dar uma ajeitada nesse código, cara. Para meter o mínimo possível, mais parecido com o que a PPHPAD. O engraçado é que esse editor... O engraçado é que esse editor... Eu não sei se é esse editor ou se todos se comportariam dessa forma. Como a gente está gerando dinamicamente os objetos, ele dá erro, ele fica marcando como se tivesse erro dentro do Pytest, né? Então, cara, mas só na tela de vocês. Na minha ele não está marcando. É? É. Gente, eu vou sair que já deu mais de nove horas, eu tenho outro compromisso, tá bom? Beleza, Cláudio. Cláudio não, André. Valeu, Cláudio. Abraço. Gostei, tá? Só que eu não entendi muita coisa. Só carinha triste, só carinha feliz. Hã? Só carinha triste, só carinha feliz. Carinha feliz. Mas, ó, com o Fó resolvia o enunciado, viu? E carinha triste, ó, com o Fó resolvia o enunciado. É. Não, assim, esse for aqui do Daniel, é um negócio, vai muita maconha mesmo. Não dá para entender, não. Não, cara, ele está modificando o dicionário do próprio módulo, do próprio... Eu entendi, entendi. Eu sei, é uma coisa muito, né, assim... Não é de Deus? É, até ficou bonito, ficou elegante, mas é uma coisa de doido, né? Lógico, se você não conhecer bem Python, você nunca vai saber esse recurso aqui, né? O pessoal pensa, o pessoal olha Python na superfície e acha que ele é aquela coisinha boba. Python tem coisas do arco da velha. Ah, imagina, eu não estou dizendo que não tem nada. Aliás, isso aí dá para virar um... Dict comprehension, hein? Dá. Dict? Beleza. Dict comprehension. Ah, tá. Dict. Tá bom, gente. Se vocês alterarem alguma coisa, depois me avisa o que vocês botaram de novo aí no código. Beleza. Beleza. Valeu, abraço. Valeu, abraço. Retrospectiva. Tem que criar o... Abre o arquivo aí. Tem que criar um arquivinho novo. Acho que agora eu sei qual é o nome dele. É readme.... Alguém está criando o arquivo ou quer que eu crie aqui? Pô, eu queria ver uma dica de compreendimento. Você está com o véio aí? A gente não pode transformar aquele for no magic não? Cara, vai, transforma aí então, vai lá. Ninguém está olhando. Locals.update A chave é elemento. O valor é type. Elemento. Tipo. Dict vazio. For. Elemento. Em elementos. For. Tipo. Elementos. Em elementos. Nossa, está horrível isso. É. O tipo de coisa feita é só dizer. É. O tipo de coisa feita é só de sacanagem. Ah, ainda escrevi. Ainda fiz errado. Não. Isso aqui foi o tipo da ideia. É. 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 Pelo visto, isso aqui não vai funcionar. É. Acho que isso aqui não vai funcionar, não. A gente deixou fora. Deixou fora e homenagem ao André. Tudo bem. Qual o atalho para a gente comentar tudo? Você descobriu. Control barra. Control barra? Ah, beleza. Tipo. Qual o editor que é control barra mesmo? Vários. Sublime. Pai Charme. Tudo da inteligência. O meu é control.tv. Editor de JavaScript. Não, já colou lá no... Não, peraí. Alguém já... Ah, você já criou. Readeiro. Tá, acho que eu fiz. Ah, não. Javascript não. Qual a linguagem que ponto e vírgula aqui comenta? Lisp. Não sei se foi isso que você pensou, mas... Com certeza não, porque eu nunca programei em Lisp, mas... Lembrar o que era. Colei aqui, colei aqui. Vamos lá. Participantes. Cláudio, Daniel, Chico, Andressa não. André Morais. André Nova. Odara Yá. Sim. Me ajuda a escrever o nome dela. Odara Yá, sim? Yep. Reinternão. Israel não. Ficou só isso? Traz a definição do problema de lá pra cá ou fica lá? Vamos trazer, né? Pra H. Vocês ainda estão vendo minha tela, né? Yep. Beleza. Eu ainda estou vendo o Ritmi. Eu também. Eu estou no Ritmi. É corta e cola que o Ritmi deveria mudar, né? Agora eu voltei pro Ritmi. Você pode meter na descrição também que o número de elétrons... Ou não. O problema não dá pra se explicar pelo código. É, pô. Completa a sua aula aí, que a definição de calcogênio e isso aqui é o número de elétrons. Eu acho que não precisa, não, cara. Já tá lá, né? Tá lá, não. Então tá. Os nomes estão bem semânticos? Vamos lá, pontos positivos. Ponto positivo. A galera embarcou na viagem das classes. Aí, esse parênteses, o negativo, é certo. Vamos lá, então é... Viagem com classes, é isso? Viagem com classe. Eu meteria um viagem desnecessária com classes. Mas tudo bem. Lá vem ele. Ah, desnecessário. O cliente definiu que ele quer somar. Eu quero saber a opinião do Chico Lúcio. Porque ele é que estava com as viagens de classe e objeto lá. O que ele achou de brincar com classe e objeto? Ah, cara. Assim, em termos de aprendizado... Achei super válido, né? Mas é aquela conversa que a gente estava tendo. Depois a gente até pode ter, depois da gravação também. Se dá abordagem com relação ao do jogo, com relação a isso. Que é o ponto do Durban também, né? Cara. Depois a gente discute. É, depois a gente discute isso aí. Se a gente chamar geral para fazer um experimento bizarro que estamos tentando... A galera vai aparecer para fazer um experimento? A gente discute. Ah, mas as pessoas vão aparecendo no dojo para fazer experimento. Não apareceu ninguém. Quer dizer, apareceu a Dorayá lá com conexão ruim aberta. O Jits tem sua culpa, né, cara? É, vou contar aqui... É, triste. Cara, triste. A Vivo me prometeu 50 mega e entregou 15. Pô, cara, teve uma hora que eu não estava escutando nada que você estava falando, cara. Mas engraçado que era seletivo também, né? Estava muito picotado, cara. Mas daí, quando você parou de compartilhar a tela, ficou ótimo. Pois é. Pelo menos para mim. Não, o Daniel fez uma coisa. Vamos lá, gente. Ponto positivo, ponto negativo. Falou. Então, ponto positivo. Problema real. Quer dizer, problema da vida real. Problema, sei lá. Problema... Problema didático? Não sei. Problema didático. É que não é didático no sentido de código, né? Didático no sentido de... Problema com conexão com a realidade. Pode ser didático para além do código. Qual a coisa? Didático para além do código. Gostei dessa frase. Que conexão aqui tem com a realidade? Nenhuma. Que conexão no médio nenhum. Deixando gravado aqui para a posteridade. Vai que os alunos veem essa parada. É, mas... O pessoal aqui não é aluno sabe que eu falo que química do ensino médio é só para traumatizar as pessoas, né? Eu acho que... Quer dizer, isso com alunos provavelmente ia ser um desastre. Mas eu acho que quando ele está envolvido, embarca no problema, aí ele meio que esquece que ele está estudando química. E ele começa a ficar interessado. Peraí, mas calcogênio é o quê mesmo? Peraí, mas quantos têm elétrons? O bom desse tipo de problema é que você mostra que na realidade não é uma decoreba. Tem um algoritmo ali que faz sentido. Porque para você resolver o problema, você tem que entender ele e ver qual é a menor parcela que resolve o problema. Sim. Eu não queria botar aquela parte dos elétrons lá, porque eu falei assim, porra, eu achei que ia atrapalhar muito a galera, né? Mas aquilo é que é o lance, né? Era o que eu estava pensando. A gente fez aqui uma... Eu não sei se eu boto na carinha triste, na feliz ou em ambas, mas a gente fez uma elicitação interativa e incremental dos requisitos. Isso acontece na vida real, o desenvolvimento de software. O cara vem com a história de calcogênio, halogênio, não sei o quê, blá blá blá. Ah, mas é o número lá da última camada? Ah, por que você não falou desde o início? Eu não falei porque eu sei que química já assusta as pessoas e tal e ia botar mais uma variável. Mas ela resolvia o exercício de forma mais fácil. Sim, mas é disso mesmo. Mas eu estou falando que o legal é... A minha visão era mais ou menos igual a do André. Dá para resolver do ponto de vista de programa. Porque dava para fazer que nem ele fez ali uma combinação, né? Uma combinatória lá que ele fez e resolvia. Eu estava achando que ia encaminhar para esse lado. Mas assim, do ponto de vista de resolução com classes, que foi o que a gente tinha conversado antes. Aí, pô, você pegar um atributo e avaliar aquele atributo é o que há, né? Pô, mas não ficou bonitinho lá, como é que fala? N, A, mais C, L... Sim, ficou bonito, ficou bonito. Então, do ponto de vista de resolução com classes, ter tido aquele atributo ali ficou maneiro. Entendeu? Mas vamos lá, a gente vai terminar isso aqui. O Drummond, o Drummond está aí? Eu estou aqui, fala aí. Ah, está, não. Eu pensei que você tinha caído, que você mudou. Não. Tem mais que... Escreve o que você tinha dito aí, que foi elaborado pra caramba aí. O problema é que eu não sei em que carinha... Não, vou botar nessa aqui. Exploração dos requisitos. Isso também foi igual à vida real. Está claro? Não. Requisitos... Você tinha falado uma parada elaboradona aí. Então, para ficar mais claro, é... Como é que chama o negócio lá? É a eletrovalência. É a eletrovalência. Isso. A eletrovalência. É porque, na sua época, chamava de eletrovalência, mas agora decidiram que esse termo não existe mais, então. Tem sempre que inventar, né, Manu? Tem várias nomenclaturas que vão mudando, mas isso não é culpa tua, não. Para renovar a ciência, né? Como é que chama... A ligação tem um nome? Ou valência, não? Como é que chama... A ligação em si tem um nome? Tem tipo de ligação, né? Por isso que eu restringi para a iônica, porque se fosse para a covalente, aí o problema ia ficar bem louco, porque daí o enxofre e o oxigênio iam poder se combinar, ia poder se combinar de mais uma forma possível, aí ia ficar bem doidão mesmo. Entendeu? Eu simplifiquei bastante ali. Espero que não tenha deixado passar nenhuma possibilidade que eu não enxerguei, porque, né... Vai ficar feio. Construir o exercício em cinco minutos é foda, mas... Pô, se ele tivesse dito essa parada de manhã, mas não. O cara chega às 5h40 da tarde no grupo. Chico, vamos fazer um negócio com química, cara. Ah, mas olha só. É isso que a gente tá aqui. Agora você vai começar a ver... olhar para os enunciados lá do livro, lá do segundo grau, com outros olhos. Olhar assim... Pô, isso aqui dá um doijo. Ó, eu meti um dica de compreensão horrível de feio lá, hein? Sério? Você acha que ele tava quieto? Por isso que ele tava quietinho. Você acha que ele tava quieto por quê? Por isso que ele tá horrível, meu irmão. Tá muito feio. Eu não conheço criança. Minha nossa. Bota um barra ali. Não, não precisa não. Não? Porque eu me lembro não. Deixa eu rodar aqui. Não? Mas nem inventar esses fórios aí, não. Acabei de... Não, não. Eu metei isso aqui e estaria errado, né? É... É porque eu acho que a barra ficaria... Porque a barra significa que a linha quebrou, né? Mas a barra é feia, né? O ideal para usar barra é você não usar barra. Mas a chave já dá esse... É, tá dentro da chave. É, tudo bem, tudo bem. Ah, faz isso. Tudo bem. Eu vou deixar comentada a solução com o Digit Comprehension e deixar ativa a outra? Que é muito melhor essa outra, né? É. É. Né? É, do ponto de vista de legibilidade, sim, né? Mas do ponto de vista de... Não, acho que do ponto de vista de eficiência, o Comprehension é sempre melhor do que for... 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 Mas, tipo... É o tipo de situação que a gente... performance não importa, né? Não, tranquilo, mas... Né? Você falou que de todos os jeitos, né? Sim, sim. Acabou? Posso parar? Vamos para o pós? Vamos para o pós. Todos satisfeitos? Tem mais alguma coisa a acrescentar? Pensar na nova ferramenta. No... Terceira carinha ali. Eu não sei o que vai querer. Ah, você já está escrevendo? Ponto negativo. Problema muito absurdo. Você achou? Não, cara... Eu... Você... O Cláudio está mais feliz do que eu com o problema de química. Não, mas eu acho que... Eu acho... Eu não sei... Eu vejo que... Pois é, mas eu fiz falar... Tem que resolver com classes. É... Não, eu entendo essa fonte de vista, cara. Eu entendo essa fonte de vista. Mas você... É aquilo que a gente vai discutir do acordo com o Dojo, né? Mas você não vê... Você não vê, assim... Possibilidade de criar jogos, por assim dizer? Sim, sim. Eu tenho alguns projetos relacionados a isso. Vamos manter isso para o pós. Vamos terminar, gente. Vamos terminar. Você não vê as possibilidades de expansão disso? Acabou, Retrospec? Outras modelagens... Vejo, cara. Depois... Depois. Acabou. Beijo, galera. Eu vou parar a gravação. Agora nós vamos para o pós. Cadê onde é que para a gravação? Já acho. Já paro. Ó, stop. Tchau!